Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia. Vamos proceder no âmbito da apreciação na especialidade da Proposta de Lei 33.14.1, Orçamento Suplementar para 2020, à audição dos Srs. e Srs. Secretárias de Estado, do Ministério da Economia e Transição Digital, temos connosco, e cumpro-me cumprimentar e agradecer a disponibilidade, o Sr. Secretário de Estado da Junta da Economia, João Correia Neves, a Sra. Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o Sr. Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres e o Sr. Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo. Cumpro-me, antes de dar a palavra a quem iniciará esta audição, explicitar apenas uma vez mais os termos em que a mesma decorrerá. Está prevista a existência de três rondas, a primeira das quais a cada grupo parlamentar estão atribuídos oito minutos e os deputados únicos representantes do Partido 2. A resposta será individualizada. Portanto, a cada conjunto de questões formadas por cada grupo parlamentar, o Sr. Secretário de Estado terá uma probabilidade de prestar os clarecimentos solicitados. Uma segunda ronda que, diferentemente da primeira, está reservada apenas aos grupos parlamentares e a resposta também, diferentemente do que cede na primeira, será prestada em conjunto e a final, ou seja, só depois de todas as questões colocadas, os Srs. Membros do Governo prestarão os clarecimentos solicitados. E uma terceira e última ronda que está dependente, obviamente, de prévia inscrição, limitada ao número de efetivos do respectivo grupo na Comissão de Orçamento e Finanças. Cumpre, então, dar início a esta reunião e faço, dando a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social-Democrata e ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, que dispõe de até oito minutos. Faço a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Secretários de Estado. A alteração orçamental que o Governo apresenta, que é uma tradução do Programa de Estabilização Económico-Social, tem, do nosso ponto de vista, duas insuficiências. A primeira é a circunstância de se registar uma quebra muito acentuada no consumo privado e, por via disso, ser crível, que está largamente subestimado, o valor das projeções macroeconómicas, designadamente, no que versa as perdas da economia. Por outro lado, no turismo, sendo que 70% do turismo em Portugal é turismo estrangeiro, é muito pouco plausível que se verifique uma quebra do PIB tão curta como aquela que se estima na ordem dos 7%, quando neste momento a esmagadora maioria das previsões, designadamente as mais próximas, apontam já para valores na ordem dos 9% e 10% e, em face dos últimos desenvolvimentos, designadamente a circunstância da entrada de portugueses estar a ser vedada noutros países e, por via disso, se pôr em causa a perceção externa de Portugal ser um destino seguro, ser muito provável que estes valores venham a refletir perdas muito mais substanciais. Ontem mesmo foi tornada pública a evolução do desemprego em relação ao mês de maio e e esse desemprego assinala um colapso brutal no país, que seguramente terá tradução sobretudo nas áreas atinentes ao turismo e similares, que tem a expressão particular, no caso do Algarve, com uma perda na ordem dos 202%. Ou seja, o desemprego no Algarve relativamente ao mês de maio de 2019 triplica este ano por comparação. E desde o princípio da crise que todos percebemos que a crise seria assimétrica. Seria assimétrica não apenas do ponto de vista de Portugal no quadro da União Europeia, seja em face da exposição do turismo e dos serviços de natureza pessoal, seja também pela incapacidade económico-financeira do Governo de mobilizar recursos para responder a um conjunto de necessidades. O programa português de recuperação compara muito mal com a esmagadora maioria dos programas da União Europeia e isso resulta desde logo do facto de a nossa situação ser precária, termos uma dívida muito significativa e com essa dívida o Governo prefere uma opção de prudência, não fazendo os gastos que porventura seriam necessários para culmatar muitas das perdas que se vão verificar agora. E portanto aquilo que sempre dissemos e assinalamos e vemos que esta proposta de alteração é uma oportunidade esbanjada é a circunstância de lidar com esses fatores de natureza assimétrica. Não se distingue, não há um programa claro para setores que estejam mais afetados. Se há setores que neste momento já conseguem acertar um caminho de recuperação, em boa verdade a outros setores que continuam por razões externas reféns do confinamento e que por conseguinte, não obstante se tenham registrado moratórias e se tenha bem definido um regime de lay-off, ainda assim têm perdas muito severas, perdas essas que não são prováveis de vir a ser recuperadas num futuro próximo. E desse ponto de vista, as alterações que o lay-off vai ter são, desde logo, alterações que devem merecer a reflexão do Governo. Porque reparem, senhores gestores de Estado, há uma intenção de regressar ao trabalho e nós concordamos com essa intenção, é de facto importante fazê-lo. Mas há muitas empresas que estão com perdas brutais, que essas perdas brutais são improváveis de recuperar até o final do ano e que, ainda assim, por força do novo regime de lay-off aprovado, vão ter mais custos nos próximos meses do que aqueles que têm agora. E eu perguntaria ao Governo como é que é possível se estarem a impor mais custos a quem neste momento ainda não pode trabalhar porque há regras que o impedem, ou que têm perdas de 80% ou 90%, como é o caso paradigmático do setor turístico, que está praticamente a zero, que registra perdas absolutamente brutais e cujo desemprego já dá demonstração cabal daquilo que tem sido um terremoto económico-social sem paralelo, sem qualquer precedente e para o qual não há um guião de apoio claro para garantir que os empresários confiam no Estado de modo a que seja possível salvar essas empresas e salvar esse emprego. Eu queria que o Governo dissesse e que informasse qual é a perspectiva, até onde irão os apoios do Governo, porque o Governo partiu isto em três fases. Esta agora é a fase da estabilização. Eu não lhe chamo de fase da estabilização, eu chamo-lhe fase da contemporização. Porquê? Porque o Governo está à espera do que é que vem ou não de Bruxelas e enquanto não vem, o que o Governo faz é deixar as coisas prosseguirem o seu caminho com estas perdas brutais no desemprego, para depois ter uma fase de retoma económica. Eu só desejo é que essa fase de retoma económica não seja demasiado tardia para muitas empresas e para muito emprego e que as previsões que o Governo faz hoje, que não estão em linha com a esmagadora maioria das instituições externas e internas a este respeito, venham a traduzir-se numa capitulação do emprego. E depois há a questão do investimento público. Este Governo foi o Governo que sempre assinalou que o investimento público era fundamental, mas sempre fez exatamente o contrário do que disse. E mais uma vez no orçamento suplementar, aquilo que se verifica é que o Governo entende que o investimento público não é solução, não é alternativa a um aumento muito residual, praticamente inexpressivo em relação ao investimento público e nós já sabemos que depois, por força das cativações tal qual tem sucedido em anos anteriores, a execução do investimento público fica sempre largamente aquém. Portanto, não é pelo investimento público, não é por uma resposta estrategicamente orientada porque isso está delegado numa terceira pessoa e veremos quando é que isso poderá avançar e, portanto, a pergunta que se tem que fazer perante o falhanço dos números e perante as críticas da UTAO é qual é a orientação do Governo para se conseguir recuperar o emprego. Porque aí não há, porque se fala em estabilização da economia, mas essa estabilização da economia é completamente derrotada por este aumento avassalador do desemprego para o qual o Governo neste momento não tem resposta. Pelos vistos, não tendo resposta sequer do ponto de vista sanitário porque as coisas começaram a descambar, não tendo essa resposta, é muito fácil o Primeiro-Ministro dizer bom, as coisas a seguir voltam atrás, mas cada vez que as coisas voltam atrás isso paga-se com desemprego, com falência de empresas, com caos económico-social como não temos paralelo e, portanto, aquilo que nós exortamos é para o Governo dar corda aos chapados porque nós estamos no olho do furacão e precisamos de programas específicos para áreas específicas e para setores específicos para melhorar os efeitos que se verificam com esta crise. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Levanta a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Junta da Economia para responder. Faça o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar os Srs. e Srs. Deputados. Em meu nome e a equipa do Secretário de Estado do Ministério da Economia e Transição Digital Agradecer as perguntas e os comentários que foram feitos pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, o PSD. E antes de passar para questões mais específicas, nomeadamente da área do turismo, que referiu com muita profundidade na sua intervenção à Secretária de Estado do Turismo, Rita Marcos, gostava de deixar algumas notas de orientação sobre aquilo que é a preparação deste orçamento, a proposta que o Governo fez e a fase em que nos encontramos. O Governo sempre distinguiu que tínhamos nesta crise, que é uma crise sem precedentes e com características completamente distintas do que são as crises económicas que todos os países vivem e, portanto, em que a resposta é uma resposta sempre diferente, é uma resposta conhecida do ponto de vista dos ciclos económicos. Nós estamos perante uma crise de natureza sanitária. Aquilo que era importante numa primeira fase era conter a propagação do vírus e, portanto, adaptar medidas de confinamento que permitissem reduzir o impacto sobre a sociedade daquilo que era a progressão desse mesmo vírus, afetando, obviamente, aquilo que são atividades sociais e económicas que resultem dessa estratégia de confinamento, mas que era absolutamente crucial e os países que não fizeram essa estratégia não tiveram resultados compatíveis com uma mudança, com uma alteração estratégica dessa orientação. Uma segunda fase, que é aquela que vivemos, que é de procurar, num quadro bastante complexo e difícil e ainda de grande incerteza do ponto de vista sanitário, termos as medidas que permitissem proteger empregos, proteger empresas e encontrar as formas de, na fase de recuperação, de retoma das atividades económicas, de aumento da procura, termos as nossas empresas em condições de terem sustentação, ter capacidade concorrencial e, portanto, poderem aproveitar os sinais de recuperação dos volumes de negócios, da procura que, nesses momentos, são essenciais termos empresas fortes. Também do ponto de vista daquilo que é a proteção do emprego, as medidas que adotámos foram nesse sentido e o lay-off simplificado é uma medida de fortíssimo alcance, basta ver os números em termos de empresas abrangidas e trabalhadores abrangidos para percebermos a dimensão tão importante que a medida do lay-off simplificado teve neste período, antes dos sinais de recuperação dos mercados poderem ter um alívio do ponto de vista daquilo que é a necessidade de termos atividade e termos pessoas ao serviço para corresponder a essa mesma evolução do mercado. Os números do desemprego, obviamente, que são números que nos devem preocupar, mas se não tivéssemos adotado as medidas de proteção das empresas do emprego, nomeadamente do lay-off simplificado, nós teríamos, com certeza, números mais expressivos. E, desse ponto de vista, aquilo que está a acontecer em Portugal, compara bem com aquilo que acontece noutros países da União Europeia. Se nós podemos sempre ter receios de choques assimétricos, nós hoje, nesta crise, aquilo que é mais importante é perceber que a saída da crise, a crise e a saída da crise é algo que afeta todos os países e em que, digamos que, a dimensão que resulta de uma estratégia europeia é absolutamente crucial para que essa recuperação seja feita de uma forma sustentada para o futuro. Os impactos sob o emprego em Portugal não são tão negativos se comparados com aquilo que está a acontecer nos restantes países da União Europeia. Num certo sentido, apesar dos números, obviamente, não serem favoráveis, porque estamos a ter uma evolução negativa da taxa de desemprego, as taxas de desemprego em Portugal não têm subido ao ritmo daquilo que é a média do crescimento das taxas de desemprego na União Europeia. E julgamos nós que, muito por força das medidas que foram adotadas e da enorme capacidade do lado das empresas de tentarem aguentar aquilo que é uma fase difícil, digamos que este túnel de forte queda da procura e, portanto, manterem a sua atividade, porque essa manutenção neste período é essencial para o futuro. É talvez por isso que nos inquéritos do INE e do Banco de Portugal, que têm sido feitos de forma muito regular, nós vemos significativas alterações, melhorias das taxas de atividade das empresas. O último inquérito quinzenal indica que nós temos 95% das empresas em atividade. Bem sei que é uma atividade mais reduzida do que aquela que sucederia em circunstâncias habituais. Mas aquilo que as empresas têm pretendido fazer é manter a sua atividade, porque essa é absolutamente crucial para a fase de retoma económica. E, portanto, este orçamento responde a esta fase de estabilização da atividade económica, ao programa de estabilização económica e social que o Governo aprovou, para que, numa fase subsequente e em linha com as orientações que decorrerem dos acordos que serão feitos com certeza no Conselho Europeu de julho, nós possamos ter um alinhamento da nossa estratégia de recuperação económica com aquilo que é também as prioridades da União Europeia. É absolutamente crucial que isso seja feito. E julgo que mesmo do ponto de vista daquilo que têm sido os programas de suporte às atividades económicas, eu julgo que nós devemos distinguir entre aquilo que são anúncios e a concretização. E, desse ponto de vista, eu estou muito seguro que aquilo que é a concretização das nossas propostas está com um nível muito mais elevado do que nós podemos comparar com outros países europeus. Não tenho nenhuma dúvida que, quer do ponto de vista da proteção do emprego, quer do ponto de vista do acesso à tesouraria, os programas que nós temos anunciado estão no terreno, estão nas empresas e foram concretizados. Não estou tão seguro que, desse ponto de vista, nós tenhamos uma situação tão negativa ou negativa face aos outros países europeus. Gostava agora, se o Sr. Presidente me permitir, dar a palavra à Secretaria de Estado do Turismo para os aspectos mais centrados nessa dimensão. Faço a favor, Sra. Secretaria de Estado, num esforço com incisão, porque é suposto conter-se no mesmo tempo da pergunta, mas obviamente com a tolerância da mesa. Faço a favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, em particular, Sra. Deputada Cristóvão Norte. Tentarei ser breve, sucinta, desenvolvendo aqui a minha tese em três pontos-chave. Nota número um. Relativamente ao turismo internacional, mercados internacionais, sabemos bem que em 2019, 70% das dormidas tiveram como origem os mercados internacionais. O Plano de Estabilização Económica Social é muito claro. Nós reforçamos um programa de apoio à retoma aérea. É um programa importante e ele já tinha sido, no momento anterior ao próprio Plano de Estabilização Económica e Social, objeto de uma dotação adicional de 10 milhões de euros. E com o Plano de Estabilização Económica e Social foi feito um reforço de 20 milhões de euros. As nossas perspectivas em relação à retoma aérea são positivas, relativamente positivas. Temos uma previsão em julho de podermos recuperar 40% das rotas aéreas face ao período homólogo do ano anterior e no mês de agosto temos uma perspectiva de recuperar até 60%, mais uma vez comparativamente com o mês do ano anterior. E, portanto, entendemos que esta medida é emblemática, acaba por responder aqui a um signo nacional, que acaba por, dizemos nós, recuperar parte do mercado internacional, que por força da pandemia acabou por deixar de ter acesso ao mercado nacional. Queria também dar-lhe nota do seguinte. No próprio Plano de Estabilização Económica ou Social há uma grande preocupação à realidade empresarial do setor de turismo. Nós sabemos que das 120 mil empresas do setor de turismo, cerca de 85% são constituídos por empresários em nome individual e no setor de turismo lançamos especificamente uma linha de microcrédito, também penso que é conhecido de todos, uma linha que foi gerida pelo turismo de Portugal e que até o momento tem tido prazos de pagamento muito interessantes, exatamente em linha com aquilo que estava previsto no regulamento próprio. No total, para além da linha de microcrédito, para além de todos os instrumentos e contemplando aqui todos os instrumentos que foram idealizados para o setor de turismo, estamos a falar num total de mil milhões de euros que foram ventilados para as empresas do setor. Queria dar uma terceira nota. Para além do programa VIP, de retoma aérea e para além das linhas financeiras, queria dar nota do seguinte. O plano do governo que toca ao turismo não se esgota no plano de estabilização económica ou social. Nós tivemos sempre, desde o início, um diálogo muito profícuo com a Confederação de Turismo Portugal, com as associações do setor, no sentido de privilegiar sempre uma postura aberta, flexível, proporcional. E, portanto, entendemos que este é um primeiro passo. Vamos continuar a monitorizar e estamos a fazer justamente diariamente a situação, em particular nas regiões mais afetadas. E o Sr. Deputado deu o exemplo do Algarve. É um assunto que também temos vindo a acompanhar muito perto. Para além do Algarve, temos outros destinos turísticos que são fortemente impactados e aqui estou-me a referir em especial às regiões autónomas, em particular à região autónoma da Madeira. E, portanto, temos vindo a desenhar novos instrumentos e continuaremos a trabalhar nesse registro, seguramente. E com isto termino, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Hugo Costa. Faça o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. e Sr. Deputado de Estado, neste momento de debate do Orçamento Suplementar na Especialidade para a Temática da Economia, queríamos começar por deixar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista uma palavra aos empresários portugueses, aos trabalhadores, aos consumidores portugueses que apresentaram uma resiliência muito forte neste período de crise. A primeira fase, como já aqui foi colocado, foi a da resposta à emergência. Estamos agora na fase de iniciar a recuperação da nossa economia. Se me permitem, este é o momento da confiança. O momento de não deixar de apostar na saúde, mas, simultaneamente, apostar na recuperação e na reestruturação da nossa economia. O Governo não iludiu ninguém. A situação de saúde pública coloca enorme pressão sobre a economia e isso também acaba por tornar dificuldades, nomeadamente nas desigualdades sociais, que temos de combater. Ao contrário de outras crises que tiveram como base sistémica, esta crise teve como base uma questão de saúde pública. Por isso, é muito diferente das crises anteriores. Este orçamento suplementar, que é o espelho do plano de estabilização económico-social, adapta-se às realidades que vivemos. Um orçamento para dar resposta às situações sociais, à capitalização das empresas e continuar com as medidas fortes de resposta ao emprego, nomeadamente aquela que foi uma medida de grande alcance, que foi o Lay-Off simplificado, que teve um impacto muito significativo na manutenção do emprego. A nível das linhas de crédito, sublinhar que o plano de estabilização económico-social prevê que o Estado possa chegar aos 13 mil milhões de euros autorizados pela Comissão Europeia. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao Governo tem a ver com a execução das questões linhas de financiamento e se elas estão a chegar à economia, se a banca está a colocar algumas dificuldades e como é que o Governo também prevê que o novo pacote possa chegar de forma mais fácil à economia. Depois, temos vindo a falar do Banco de Fomento, uma medida que há muito tempo já vem vindo a ser debatida do ponto de vista económico, a nível nacional, já foi várias vezes anunciada em vários momentos históricos e neste momento é o momento de avançar, com aquela que é a fusão de três instituições e como é que o Estado e o Governo vê este Banco de Fomento como capacidade para responder aos desafios económicos de financiamento das nossas empresas, sabendo que este Banco de Fomento não pode substituir a banca comercial, mas que importância estará na resposta estratégica à necessidade de capitalização das nossas empresas. Bem sabemos que a resposta só pode ser dada com uma grande solidariedade europeia. Falamos de fundos na ordem dos 26 mil milhões de euros e uma pergunta ao Governo tem a ver como é que esses valores podem ser colocados nas nossas empresas e aos serviços das nossas empresas, nomeadamente quer na área do indústria, quer na área do comércio, quer também na área do turismo. Na área do turismo, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai realizar a segunda ronda só sobre essa temática. Por isso, vou-me colocar mais na área da indústria e na área do comércio quais são as medidas que o Governo tem, quer na indústria, quer no comércio, para recuperar a nossa economia. Uma nota importante tem a ver com o Programa Adaptar, programa que permitiu às micro e pequenas empresas recuperar a nossa economia, ter dinheiro e queria perguntar também se o Programa Adaptar é para continuar e como é que o Governo também olha para a resposta que foi este Programa Adaptar como medida também de segurar o emprego e de permitir que as nossas empresas tivessem os fundos necessários para responder àquelas que eram as necessidades de adaptação aos desafios da Covid-19. A nível dos fundos comunitários, bem sabemos que as empresas necessitam dos fundos comunitários na hora. Se foi possível, nesta medida de mecanismos da pandemia da Covid-19, também acelerar os fundos comunitários e como é que correu essa aceleração. Não duvidamos que os fundos comunitários são essenciais para as nossas empresas, para o nosso Estado e, por isso, gostaria também, os senhores secretários de Estado sobre essa matéria. A estratégia do Governo é clara, apoiar os diversos setores de atividade, por isso, algumas perguntas sobre o comércio, como é que na área comercial esses apoios foram colocados. Bem sabemos que o comércio é muito importante para o emprego e foi um setor muito afetado por esta crise. Se atuarmos a parte da alimentação e da distribuição alimentar, grande parte do comércio, no período crítico de emergência, esteve encerrado. Como é que o comércio pode responder a esta crise? Como é que respondeu a esta crise? E que medidas é que o Governo tem para, a nível comercial, salvar estas empresas e garantir que as empresas continuem a operar. Uma pergunta agora para a área da indústria, nomeadamente nas linhas da inovação. Bem sabemos que várias empresas tiveram de se adaptar aos novos desafios e como é que esta inovação foi possível do ponto de vista económico e que respostas é que existiram para a área da inovação. E depois, as exportações e as importações estão muitas vezes muito pendentes daqueles que são os seguros de crédito, questionar como é que estes seguros, também o Estado, até porque isto está no plano de estabilição económico e social, permite responder a essas matérias. Uma última questão relacionada com a transição digital. Esta crise demonstrou a importância da transição digital para responder que ninguém fique para trás, é muito importante que ninguém fique para trás. Questionar o Governo como é que esta crise também acelerou a transição digital da economia, como é que as nossas empresas responderam a essa transição digital e questionar se a nível das startups qual foi a resposta, se existe algum estudo para compreender qual foi a incidência e as consequências desta crise nas startups tecnológicas, se o Governo tem alguma ideia de como é que foi essa resposta. Terminaria a minha intervenção, nomeadamente colocando a tónica na confiança. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem confiança nas respostas, confiança nas instituições, confiança nos portugueses, confiança na resposta dos nossos trabalhadores e das nossas empresas e confiança que vamos chegar às melhores respostas para permitir o crescimento económico, a sustentabilidade e garantir que Portugal volta a ter o crescimento económico que tinha. Não podemos esquecer que esta crise apanhou o país com crescimentos económicos de mais de 20 trimestres consecutivos e as melhores finanças públicas que Portugal já tinha apresentado. E, obviamente, aí o investimento público, o apoio do Estado são cruciais como catalisadores do nosso crescimento, da nossa resposta, da nossa política que, simultaneamente, tem de recuperar a economia, proteger os empregos e garantir as respostas sociais necessárias ao que os portugueses necessitam. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a ele, Sra. Deputado Costa, que se conteve exatamente nos oito minutos. A palavra ao Sr. Secretário de Estado da Junta da Economia, João Correia Neves. Faça a senhora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Conseguiu conter-se dentro dos oito minutos, mas as suas perguntas são variadas e vamos lá ver se nós nos conseguimos, na resposta, ser também tão contidos como conseguiu ser. Tentando ser telegráfico nas respostas às perguntas que formulou. Talvez começar ainda por um comentário. Eu sublinhei na primeira resposta que fiz ao Sr. Deputado Cristóvão Norte a importância que nós concedemos à enorme capacidade das empresas portuguesas tentarem encontrar os caminhos para suster esta crise, proteger as suas capacidades, os seus empregos, para que no momento de recuperação económica tivessem todas as condições para que aproveitar esse novo dinamismo dos mercados. E isso para nós é perfeitamente essencial. E as medidas que o Governo adotou numa fase anterior e que vamos prolongar para o futuro têm precisamente que ver com a manutenção das capacidades empresariais e a sua projeção para o futuro. Do ponto de vista daquilo que foram os apoios à tesouraria das empresas, para além de medidas de natureza geral, de deferimento de responsabilidades, quer em créditos bancários, quer em responsabilidades fiscais que abrangeram todo o leque de empresas, nós mobilizámos todos os recursos disponíveis, nomeadamente do Portugal 2020, para reforçar aquilo que foram as necessidades das empresas, nomeadamente aquelas que tinham realizado investimentos e por via da realização dos investimentos, estavam numa situação eventualmente, do ponto de vista da tesouraria, ainda mais difícil do que outras. E, desse ponto de vista, aquilo que eu gostava de dizer é que, neste período, os pagamentos às empresas do Portugal 2020 atingiram cerca de 400 milhões de euros e os deferimentos de responsabilidades, nomeadamente reembolsos por parte dessas mesmas empresas ao sistema, nomeadamente ao IAPMEI, atingiram cerca de 100 milhões de euros. E, portanto, neste período muito curto, foi possível pôr à disposição das empresas cerca de 500 milhões de euros de tesouraria correspondentes aos apoios à atividade empresarial que elas desenvolvem. Portanto, é um esforço muito grande. Do ponto de vista dos pagamentos às empresas, isso representa, em alguns casos, mais do dobro daquilo que, em períodos anteriores, foi possível realizar. E é bom notar que o programa que compete, que tem que ver, precisamente, com os apoios às empresas, é, no quadro do Portugal 2020, aquele com uma taxa de execução mais elevada já à partida. E, portanto, nós estamos sempre a comparar com números de execução que já eram bastante bons. E, portanto, aquilo que se conseguiu concretizar, num período muito curto, foi, precisamente, um reforço muito substancial da disponibilidade de fundos às empresas. Também fizemos uma reorientação daquilo que são os apoios para que as empresas pudessem se adaptar à nova situação. E, nomeadamente, lançámos avisos específicos dirigidos àquelas empresas que quiseram colocar à disposição dos portugueses e, de uma forma geral, do mercado de produtos de combate à pandemia, ventiladores, máscaras, gel e outros produtos de proteção individual. Eu gostava de salientar que, nesses concursos dirigidos a esse tipo de readaptação das atividades esportivas, nós tivemos qualquer coisa como 730 milhões de euros de investimento. E vamos apoiar, com certeza, todos os bons projetos que, nesse âmbito, apareceram no sistema, reforçando aquilo que eram os orçamentos iniciais que tínhamos à disposição para estes apoios e, portanto, que hoje já atingem, em termos de orçamentos e incentivos, de mais de 250 milhões de euros. E, portanto, o sistema procurou responder àquilo que são as necessidades das empresas. Do lado das linhas de crédito, eu gostava de sublinhar que, obviamente, que esta medida tem sempre dificuldades de concretização inicial, mas, neste momento, nós estamos já próximo de 6 mil milhões de euros de créditos concedidos com garantia pública à disposição das empresas, apoiando a sua tesouraria e refletindo aquilo que é, obviamente, uma enorme preocupação. Eu gostava de sublinhar que estes montantes são, sensivelmente, o dobro do conjunto de garantias públicas que, em todo o ano de 2019, tinham sido concedidas. E, portanto, em cerca de dois meses, aquilo que foi feito foi correspondente ao dobro do que tinha sido executado no ano passado. Mas é bom também ter noção de que, o ano passado, todo o crédito concedido pelo sistema bancário às atividades económicas foram num montante de cerca de 35 milhões de euros. E nós, em dois meses, conseguimos criar um sistema do zero, colocá-lo à disposição das empresas, correspondente a todo o crédito concedido, em termos anualizados mensais, que tinha sido concedido o ano passado pelo sistema bancário. O que diz muito do que o crédito concedido pelas atividades do sistema bancário às empresas se alicerçaram praticamente exclusivamente em garantias públicas, o que diz bem também das dificuldades de adaptação do nosso sistema bancário às circunstâncias que nós temos pela frente, e diz bem também da importância daquilo que estamos a concretizar neste momento de criação, por fusão, das várias instituições que existem no âmbito do Ministério da Economia, do Banco Fomento. Eu não gosto muito de criticar o passado, nem as opções que foram tomadas por outros governos, mas na verdade a criação do IFT no quadro da preparação do Portugal 2020 foi muitíssimo limitativo da sua ação. Ela não podia conceder crédito direto às empresas, por uma determinação que resulta da sua própria notificação em 2014 à Comissão Europeia, e portanto toda a atividade do IFT era mediada, é hoje ainda mediada, por aquilo que é as atividades das instituições financeiras de crédito de mercado. E isso é uma enorme limitação para correr a uma situação como hoje vivemos. Obviamente que não pretendemos com a atividade do Banco Fomento substituir aquilo que é uma atividade natural do sistema bancário. Aquilo que o Banco Fomento pretende ser é, como em outras instituições, em outros países da União Europeia, um banco promocional dirigido a projetos de natureza mais estratégica, em que o esforço de investigação e desenvolvimento seja mais forte, em que a componente de internacionalização das empresas, por via do risco da presença em mercados mais difíceis, deve ser assumido de uma forma partilhada e, portanto, uma instituição de natureza complementar àquilo que é a atividade normal do sistema bancário. Também, no apoio específico a atividades, foi possível lançar um conjunto de apoios. Eu deixaria para o Secretário de Estado de João Torres, o Secretário de Estado do Comércio, uma resposta mais específica às questões da atividade comercial. Mas eu gostava de sublinhar que o programa Adaptar, que na componente PMEs, que inclui também microempresas, ainda está em funcionamento, foi possível construir num prazo muito curto. A proposta que tínhamos era que em 10 dias nós responderíamos àquilo que eram aos projetos das empresas, foi possível diminuir para metade e, em 5 dias, tomar decisões sobre 17 mil candidaturas, no montante de 51 milhões de euros de incentivo e, ao fim de pouco mais de 3 semanas, ter já pago cerca de 16 milhões desses 50 milhões atribuídos. Foi um esforço, obviamente, muito grande, que só foi possível num contexto de um programa com natureza específica. Obviamente que os programas dirigidos ao investimento produtivo e de mais médio prazo não podem assumir estas características, mas, confrontados com a situação que vivíamos, teríamos que, obviamente, ter uma resposta imediata e foi isso que foi feito. Para o futuro, deixaria, se me permitem, ao Secretário de Estado, João Torres. Sr. Sra. 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 ao seu encerramento ou à sua suspensão de atividade. Por isso, muito em particular no que diz respeito ao setor do comércio, o Programa de Estabilização Económica e Social dá uma resposta a três níveis que é muito importante. Em primeiro lugar, no sentido de se lançar uma nova edição do Programa Adaptar, que naquilo que diz respeito à primeira fase, como foi anteriormente referido, foi muito bem acolhido junto dos setores do comércio e dos serviços de proximidade. Estamos a falar de mais de 17 mil candidaturas apresentadas no que diz respeito ao Programa Adaptar para Microempresas, com quase 17 mil projetos aprovados e que beneficiaram, no que diz respeito à dimensão das microempresas, mais de 80% de empresas de comércio, de serviços e de restauração. E por isso é público que haverá uma extensão, naturalmente com outras regras a definir, do Programa Adaptar. O segundo pilar diz respeito à mobilização do Fundo de Modernização do Comércio e essa é uma dimensão muito relevante também de valorização, de qualificação de evidência física dos estabelecimentos e também eventualmente de apoio a alguns investimentos de natureza experimental no setor do comércio e dos serviços. E o último pilar diz respeito ao reforço da capacitação digital dos nossos operadores económicos destes setores, maioritariamente microempresas. No comércio são, por exemplo, 200 mil as microempresas deste setor justamente. E, portanto, o que fizemos foi, ainda muito recentemente, reorientar o Programa Comércio Digital que havia sido lançado no início de 2019 para promover a digitalização básica das empresas. Mas o Programa de Estabilização Económica e Social prevê também o lançamento de uma nova medida de digitalização mais avançada dos operadores económicos do comércio, que é o Programa Comércio.pt e que tem como objetivo fundamental, naturalmente, levar o comércio de rua para o comércio digital. sucintamente eram estas as notas que partilharia, sem prejuízo de poderes envolvê-las mais oportunamente ou mais tarde. Muito obrigado, Sra. Sra. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa. Faça-se assentado. Bom dia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os membros do Governo aqui presentes. Os apoios que se centraram em benefícios fiscais, incluindo o crédito fiscal que foi eliminado no ano passado e créditos, muitos destes apoios concentraram-se neste tipo de medidas. Tem havido muitas dúvidas sobre o impacto destes métodos na capacidade de reindustrialização ou de manutenção de níveis de atividade industrial. Por outro lado, estes métodos favorecem as grandes empresas, que têm melhor capacidade de a eles recorrer, maiores recursos de gestão fiscal e, portanto, justifica ainda mais a necessidade de controle sobre a presença em paraísos fiscais destas mesmas empresas. Não faz qualquer sentido que estejamos, por um lado, a atribuir benefícios fiscais às mesmas empresas que têm a capacidade de planeamento e gestão fiscal que se conduzem à elisão das suas contribuições fiscais em Portugal. A Comissão Europeia autorizou que uma parte das garantias, o segundo tema, a questão das garantias, a Comissão Europeia autorizou que uma parte das garantias dadas para financiamento sejam transformadas em entrada no capital das empresas, mas não se sabe nem como é que essa entrada se pode realizar, nem em que medida e em que proporção. E, portanto, a pergunta que faria era se, no quadro destas intervenções e no quadro destas garantias dadas no financiamento das empresas, que tipo de previsão tem o Governo sobre, digamos, a conversão destas garantias. No que respeita às linhas de crédito e apoio à economia, já foi referido aqui algumas dificuldades que se registram no acesso de micro e pequenas empresas, nomeadamente no atraso na decisão de bancos relativamente a crédito. Há, paralelamente a isso, embora não seja exatamente daqui da tutela da economia, alguns atrasos relevantes no pagamento dos apoios extraordinários à quebra de rendimento acentuado nos microempresários em nome individual ou sócios-gerentes de microempresas com um a dois efetivos. Isso tem, na condição de subsistência de muitos destes empresários, isto tem um impacto muito direto. Ao que sabemos, há muitos microempresários que não receberam sequer ainda os apoios relativos ao mês de maio. E, portanto, gostávamos de ter um ponto um pouco mais desenvolvido sobre essa mesma questão. Pergunto-se, no âmbito do Portugal 2020, estão previstas algumas medidas de apoio às empresas que têm investimentos em carteira, de forma a manter postos de trabalho e promover o investimento produtivo. Medidas como as taxas de compartilhação, do aumento do peso da componente não reembolsável, o cumprimento de prazos para análise de pedidos de pagamento, etc. No respeito ao programa Adaptar, já foi aqui referida a importância que ele tem tido, sobretudo para as microempresas comerciais. Foi referida ao estudo que está a ser feito da possibilidade da sua extensão e eu perguntava qual é o reforço que ele pode vir a ter e quais são, digamos, se o seu contorno e as suas regras permanecem ou se se alteram, qual é a dimensão do financiamento que isso vai implicar e do reforço financeiro do programa. Não é fácil falar da manutenção da capacidade industrial do país sem referir o que se está hoje a passar na EFASEC. O Bloco de Esquerda tem estado muito atento a essa questão. Ontem mesmo entregámos ao Governo uma pergunta sobre o estado da arte, digamos assim, no que respeita ao processo de venda e à forma como estava a transitar para um veículo específico, as ações anteriormente, as ações que ainda hoje estão na posse da filha do antigo Presidente da República de Angola. E a pergunta que eu fazia é a informação que temos e a informação que já se tinha tornado pública até antes da nossa pergunta do pedido da EFASEC de acesso a uma garantia de 50 milhões de euros, uma garantia estatal para um financiamento bancário de 50 milhões de euros para liquidez imediata e para conseguirem retomar o nível de atividade normal. Pergunto que ponderação tem o Governo acerca dessa garantia de liquidez e de que modo pretende inscrevê-la aqui na sede de orçamento, se isso está a ser ponderado ou não. No que respeita à medida do lay-off, é muito importante que esta crise seja superada com uma atenção à economia que não apenas olhe para a necessidade de garantir mínimos de liquidez nas empresas e de as poder manterem em funcionamento para salvaguardar o emprego, mas também para garantir que não há quebras de rendimento no trabalho que acabem por ser mais um fator recessivo a acrescentar a todos os outros, e nomeadamente ao desemprego. Nós temos insistido na necessidade de, no quadro das medidas de lay-off, assegurar a integralidade do teto, o pagamento integral do teto de salário previsto na lei, para precisamente salvaguardar que, no caso das famílias com mais parques de rendimentos, isso permite que as suas necessidades de consumo e as suas necessidades essenciais sejam satisfeitas, mas também que essa satisfação tenha um efeito positivo no ciclo económico. Portanto, as perguntas que eu gostaria de fazer a este respeito são as seguintes. Se vai haver ou não mais contrapartidas exigidas às empresas que estão beneficiando do sistema de lay-off simplificado no que respeita à manutenção de emprego, nomeadamente alargando as restrições atualmente impostas sobre o despedimento de trabalhadores aos trabalhadores subcontratados, há neste momento empresas que têm, com a retoma de atividade, estão a ser obrigadas a ir buscar os prestadores de serviços que tinham dispensado num primeiro momento, é preciso saber se as empresas que estiverem ao abrigo destes sistemas de lay-off poderão continuar a despedir livremente os seus prestadores de serviços, que muitas vezes deveriam ser quadros das próprias empresas, como é bem sabido desde há muitos anos. Por que razão, segunda pergunta, por que razão aceitar que as empresas que estão em offshore, eu já me tinha referido a este problema e têm a sua contribuição fiscal erudida por esse motivo em Portugal, possam beneficiar destes apoios pagos com o dinheiro dos contribuintes? É preciso verificar, na nossa opinião é necessário estabelecer um mecanismo que preveja a regularização da situação de inscrição destas empresas em termos contributivos e, portanto, a recuperação da integralidade da contribuição que elas devem fazer para que sejam elegíveis para estes apoios. O Governo decidiu, terceira questão, sobre a questão ainda sobre os lay-offs, o Governo decidiu, aliás, ao contrário do que tinha anunciado, que, afinal, as empresas podem prolongar o lay-off e a suspensão de contratos para além de julho se saltarem para o sistema de lay-off tradicional. Portanto, ao saírem da medida de lay-off simplificado, elas podem, digamos, inscrever-se e pedir o sistema de lay-off no quadro legal previsto no Código de Trabalho habitualmente. Só que este lay-off do Código de Trabalho implica o corte de um terço do salário e, portanto, acaba por ter o efeito pernicioso que as medidas de adaptação do lay-off simplificado visavam mitigado. E, portanto, a pergunta é se o Governo pretende alterar esta norma da lei do lay-off do Código de Trabalho, nomeadamente garantindo que não há um corte de salário para os trabalhadores cujas empresas recorram ao lay-off tradicional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. A palavra ao Sr. Secretário de Estado de Jornal da Economia, João Correia Neves. Faça a senhora, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Bem, as medidas que o Governo adotou neste período de combate à pandemia foram medidas muito diversificadas, mas em que a introdução de créditos fiscais não foi propriamente aquela que teve mais substância nesta fase. Nós garantimos liquidez do ponto de vista daquilo que, como já referi em intervenções passadas, do ponto de vista dos sistemas de incentivos e do acesso ao crédito por parte das empresas. Eu gostava, aliás, de sublinhar sobre este ponto, para deixar absolutamente claro, que o acesso às linhas de crédito com garantia de Estado feitas no âmbito daquilo que tem sido esta intervenção na pandemia, são para empresas com sede em Portugal e com atividade em Portugal. E, portanto, nada mais do que isto tem acesso àquilo que são as linhas de crédito estabelecidas no quadro daquilo que foram não apenas as linhas anteriores à notificação à Comissão Europeia, mas também as linhas objeto de notificação. Elas destinam-se exclusivamente a empresas com sede em Portugal e com atividade em Portugal. No âmbito daquilo que são as medidas em preparação de capitalização de empresas e, portanto, no quadro daquilo que foi a sua pergunta da possibilidade aberta pela notificação que o Estado português fez à Comissão Europeia de conversão de crédito em capital, mas em outros instrumentos de capitalização das empresas, nós vamos agora iniciar a preparação no quadro, precisamente, daquilo que é a atividade do Banco de Fomento, de um conjunto de instrumentos dirigidos a essa dimensão de capitalização das empresas. Nós temos, obviamente, muito claro de que aquilo que é o resultado desta crise económica, enfim, inicialmente uma crise de natureza sanitária, mas com um fortíssimo impacto económico, vai deteriorar as estruturas de capital das empresas. Enfim, esta queda do volume de negócios das empresas vai ter, obviamente, um impacto já e no final do ano nos rácios de capital das empresas e, portanto, vamos construir instrumentos adaptados à reposição dos capitais permanentes das empresas e às formas que permitam que elas recuperem os rácios de capital que são absolutamente necessários para fazerem, em seguida, os investimentos que também são necessários para a fase de recuperação. Como é sabido, nos últimos anos tinha havido uma progressiva melhoria dos rácios de capital das empresas, num período relativamente curto. Nós tivemos um aumento da autonomia financeira média das empresas de cerca de 8 pontos percentuais. Obviamente que esta fase vai deteriorar muito aquilo que são os rácios de capital e, portanto, vamos construir instrumentos de capitalização das empresas que lhes permitam repor aquilo que são os seus rácios de capital, agindo em intervenções diretas no capital das empresas, de natureza temporária, instrumentos de quase capital e dívida soberanidade em função da natureza da própria empresa, do seu projeto de desenvolvimento e de recuperação numa fase subsequente. Obviamente que, como eu assinalei, nós estamos numa fase de estabilização económica em que os sinais de recuperação dos mercados já existem, mas ainda são ternos. Eu julgo que devemos dar o tempo ao tempo para construir os instrumentos adaptados àquilo que forem os sinais mais claros de recuperação económica, obviamente alinhando aquilo que são as disponibilidades orçamentais do nosso lado, do Estado português, com aquilo que são os instrumentos de recuperação económica que a União Europeia, no seu conjunto, vai decidir e, portanto, construindo soluções que permitam agir nesse momento. E, obviamente, eu não estou em condições, neste momento, de lhe definir com toda a clareza, porque eu julgo que ainda não é o momento, dos mecanismos de conversão em capital dos créditos no âmbito das linhas notificadas. Mas uma coisa é certa, os instrumentos de capitalização serão ainda mais fortes do que aqueles que resultam simplesmente da conversão de créditos em capital. Gostava também de sublinhar que, no âmbito do programa de estabilização económica e social, nós temos linhas de trabalho dirigidas especificamente à construção de um acesso privilegiado às micro e pequenas empresas das garantias públicas de acesso ao crédito. Não porque a taxa de utilização por parte dessas empresas seja baixa, porque ela, no conjunto das linhas de crédito, atinge mais de 80% daquilo que são os créditos concedidos por parte das garantias públicas. E, portanto, nós temos uma presença larguíssima daquilo que é a estrutura média da nossa atividade económica. Em algumas áreas chegamos a ter, em função também da natureza da estrutura económica dessas áreas, cerca de 95% de empresas de micro e pequenas empresas no acesso às linhas de crédito e, portanto, perfeitamente em linha com aquilo que são a estrutura da nossa atividade económica. E, portanto, não se trata disso. Trata-se, obviamente, de perceber que o impacto sobre a atividade das micro e pequenas empresas desta situação que vivemos é muito forte e que, portanto, temos que ter instrumentos de acesso ao crédito específicos para áreas também específicas, permitindo que aquilo que é a atividade do sistema bancário, de uma forma tradicional, em função do risco de crédito que é analisado pelo sistema bancário, seja corrigido por orientações de natureza pública que permitam que, de uma forma ainda mais efetiva, as micro e pequenas empresas tenham acesso àquilo que é o crédito concedido pelo sistema bancário. Sob o Portugal 2020 e medidas para proteger empregos e investimentos. Eu gostava de dizer que, neste período, nós tivemos propostas de investimento por parte de empresas, quer do setor industrial, como de outros setores, no valor de mais de 2 mil milhões de euros de investimento e, portanto, se há algo que é bem expresso por estes números, é a perspectiva que as empresas têm não apenas de se manterem, mas poderem, numa fase subsequente, desenvolver atividades que tenham que ver com a fase de recuperação. E, portanto, a minha resposta é sim, obviamente, que lançaremos avisos que sejam destinados a proteger a atividade das empresas, a estimular o investimento das mesmas e a proteger o emprego que elas podem gerar em função dos investimentos que se propuserem fazer. Sobre a questão da IFASEC, nós temos acompanhado de forma muito próxima aquilo que é a atividade desta empresa e aquilo que resultou da situação que é de todos conhecido a propósito do acionista maioritário desta empresa. Eu gostava de sublinhar algo que todos conhecemos, que esta empresa é exclusivamente privada e, portanto, não há nenhuma intervenção pública no capital desta empresa no momento presente. E, portanto, devemos olhar para aquilo que é a IFASEC num quadro de uma atividade privada com características normais. Obviamente que temos, claro, e temos presente, que em função das questões associadas a mais de 70% do capital da IFASEC ser detido por empresas no âmbito da engenheira Isabel dos Santos, nós temos aqui uma preocupação, obviamente, adicional com esta empresa. Gostava que fosse absolutamente claro de que a IFASEC é, para o Governo e julgo para o país, uma empresa com características muito especiais, com uma enorme capacidade de engenharia e, portanto, com produtos muito adaptados àquilo que são as necessidades futuras da transição, nomeadamente de natureza ambiental, que nós temos pela frente. E, portanto, ela é uma empresa estratégica e, do lado do Governo, adaptaremos todas as medidas que forem necessárias para proteger esta empresa. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Eduardo Alves. Sr. Deputado, a palavra é toda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Secretários de Estado que estão aqui nesta audição. E, de facto, nós já ouvimos aqui várias referências às linhas de apoio e aos apoios que foram criados para as empresas. E, de facto, aquilo que nós, a percepção que temos e que é confirmada também pelos números, é que estes apoios não chegaram às microempresas e às pequenas empresas. E pode-se dizer que a grande maioria das empresas que tiveram acesso aos apoios são micro e pequenas empresas, mas se fizermos uma outra conta, que é perceber qual a porcentagem de microempresas que teve acesso a apoios e qual a porcentagem de médias ou de grandes empresas que tiveram acesso a apoios, aí vemos a situação completamente inversa. Por exemplo, basta ver-se o lay-off em que 50% das grandes empresas tiveram acesso ao lay-off e apenas 8% das microempresas tiveram acesso ao lay-off. E, portanto, apenas para dizer que muitas vezes a referência que se faz à participação das micro e pequenas empresas é completamente enviesada pela forma como os números são apresentados. E, de facto, se há coisa que se retira destes últimos tempos é que as micro e pequenas empresas não viram estes apoios a chegar-lhes, em concreto, a estas empresas. Foram, sobretudo, médias empresas, algumas grandes, conseguiram ter apoios prestados pelo Estado. E, portanto, o mesmo Governo que não foi capaz de apoiar estas empresas e de as ajudar a salvar, agora vai criar benefícios fiscais para as empresas que as vão adquirir. E, portanto, nós não podemos deixar de questionar esta opção de se criar incentivos fiscais para a aquisição de empresas que estão em dificuldades quando não houve recursos suficientes para ajudar essas empresas a não estarem nas dificuldades que estão. E, portanto, estes benefícios fiscais que o Governo quer agora criar no orçamento suplementar de incentivo com recursos públicos à concentração de capital, nós não deixamos de questionar esse caminho que decorre de orientações da União Europeia e que, quer à boleia desta crise, promover a concentração de capital e a destruição de um tecido económico baseado em milhares de micro, pequenas e médias empresas. Sobre os programas, como, por exemplo, o programa Adaptar, é um exemplo de, de facto, de uma grande insuficiência. A parte das microempresas tinha um valor apenas de 50 milhões de euros, não era 50 milhões de euros? Bom, então, depois há de me corrigir então na resposta. Mas que já foi esgotado. Portanto, já este valor dos 50 milhões de euros foi esgotado e já não há acesso das microempresas ao programa Adaptar. E, portanto, como era de esperar, com um valor tão baixo, esgotou imediatamente. Pior ainda, um programa Adaptar que excluía empresas em nome individual em regime simplificado. Ou seja, milhares de microempresas ficaram imediatamente fora só por terem este regime simplificado ou por serem empresas em nome individual. E nós não podemos deixar de dizer que ter um regime simplificado não é crime. Ou seja, o próprio Estado permite que estas empresas tenham acesso a este regime simplificado as empresas escolheram esse regime, muitas vezes até pagando mais imposto do que se estivesse em contabilidade organizada, mas há uma opção porque lhes facilita, e ficaram imediatamente eliminadas do acesso ao programa Adaptar. E isto nós não consideramos aceitável, queremos perguntar. Já foi aqui dito pelo Sr. Secretário de Estado que se pretendia renovar o programa Adaptar. Queremos perguntar se esta restrição inaceitável se vai retirar ou se vai manter relativamente a empresas em nome individual com o regime simplificado. Também no apoio às livrarias e editoras, o Governo coloca esta restrição, também das empresas em nome individual, queremos saber a que propósito, se pensam também retirar essa restrição e, de facto, criar um apoio mais significativo porque, de facto, 400 mil euros para um setor como este é, de facto, muito insuficiente. Queremos ainda perguntar se vão eliminar essas restrições em função da forma jurídica das empresas. O PCP já apresentou uma proposta nesse sentido. Também sobre as linhas de crédito. queremos saber também se as empresas que já tinham o empréstimo aprovado, mas que já estavam esgotada a linha, se terão agora prioridade no acesso a novas linhas que vêm não abrir. Portanto, era também uma pergunta que colocávamos e também se existirá ou não plafons e, portanto, incentivos especiais para micro e pequenas empresas, que, de facto, foram as que ficaram mais afastadas destas linhas de apoio. Uma outra crítica relativamente ao orçamento suplementar que temos feito é que muitas das medidas que foram apresentadas no programa de estabilização, em concreto, não estão vertidas no orçamento. Poderão estar as dotações orçamentais, mas não estão no articulado as medidas em concreto. E, por exemplo, uma medida que tem sido anunciada pelo Governo, que é a extensão das moratórias bancárias, nós já apresentámos uma proposta ao orçamento nesse sentido e o Governo admitiu até a possibilidade de se estender até março de 2021. Queremos perguntar se o Governo admite ou não que fique concretizado neste orçamento a extensão das moratórias para março de 2021. E se nessa extensão considera a retirada das restrições no acesso à moratória, por exemplo, garantindo que empresas que tenham um incidente bancário ou que tenham uma dívida à segurança social ou à autoridade tributária, mas que se comprometam a criar planos prestacionais para cumprirem com essas dívidas, possam não ficar afastadas destas moratórias bancárias, assim como também das linhas de crédito. Sobre o apoio aos sócios gerentes, queremos também perguntar se o Governo vai aplicar aquilo que foi aprovado aqui nesta Assembleia da República e se vai aceitar a proposta do PCP de criação de um apoio extraordinário no valor do IAS de 438 euros. Sobre o pagamento por conta, que é uma medida que estava no programa de estabilização, está também no orçamento suplementar. O PCP foi o primeiro partido a levantar este assunto e a apresentar uma proposta que, aliás, até já foi aprovada aqui nas especialidades, está a aguardar a votação final global. E aquilo que nós queremos perguntar é se o Governo admite retirar aquela restrição relativa à faturação. Já na questão dos sócios gerentes, o Governo tinha colocado esta restrição com base na faturação, que no nosso entender é um dado que não faz sentido utilizar para excluir empresas ou para criar um escalão diferenciado, porque é um indicador que não revela, de facto, a atividade de uma empresa. Basta ver uma pequena tabacaria ou uma papelaria que venda jogos sociais da Santa Casa, pode ter uma grande faturação, mas isso não quer dizer que lá fique uma grande parte desse valor. A faturação é muito alta, mas sabe-se que fica lá muito pouco e, portanto, o nível de faturação é, de facto, uma variável que não faz muito sentido para esta avaliação. E, portanto, aquilo que nós propomos é que o critério que o Governo aplica aos setores da restauração e da hotelaria possa ser aplicado a todas as micro, pequenas e médias empresas possam ter acesso à moratória, ao não pagamento do pagamento por conta, desde que assim o entendam, considerando que, no final, qualquer acerto que se tivesse que fazer ao nível do IRC, far-se-ia e, portanto, cada empresa decidiria ao seu critério. E, portanto, é essa a nossa proposta e queremos saber também se o Governo está disponível para aquele automatismo que cria para a restauração e a hotelaria possa ser aplicado a todas as micro, pequenas e médias empresas. É nesse sentido que o PCP apresentou a sua proposta. Eu já não tenho muito tempo, mas queria ainda falar sobre a questão do Banco de Fomento, que é uma questão importante. mas nós queremos, sobretudo, perceber como é que vai funcionar o Banco de Fomento, qual é que é a forma como será feita a fusão destas três entidades. A nossa questão não é tanto se existe ou não um Banco de Fomento, é, sobretudo, como é que ele funciona e qual é que será o seu papel numa política industrial e numa política de investimento que deve ser feita em Portugal. E, portanto, queremos saber exatamente como é que vai funcionar, como é que vai funcionar a integração destas estruturas, como é que se vai priorizar setores estratégicos e setores produtivos e as micro, pequenas e médias empresas e como é que se está a pensar em concreto este instrumento como Banco de Retalho dirigido ao investimento, que recursos terá à sua disposição e se vai ser apenas uma forma de ir buscar diretamente os fundos comunitários e ter um interlocutor único para os fundos comunitários ou se vai servir, de facto, para uma política industrial e para uma política de investimento em setores produtivos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado eu, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Secretário de Estado de Jundia da Economia, João Correira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português. Enfim, começando pelas questões do lay-off. O lay-off é uma medida aberta, sem nenhuma restrição do ponto de vista orçamental. Obviamente que nós temos um conjunto de medidas que é adotadas por este Governo, medidas de âmbito e natureza geral e outras de orientação específica em função de prioridades com instrumentos desenhados à medida e com orçamentos também definidos à partida. No caso do lay-off, ela é uma medida de utilização geral. Todas as propostas de lay-off que se basearam nas regras que estavam estabelecidas e em que as empresas apresentaram aquilo que eram os elementos de comprovação da sua inscrição nos critérios que presidiam ao acesso ao lay-off, tiveram os seus processos decididos favoravelmente. E, portanto, nós não priorizamos de nenhuma forma aquilo que é o acesso de umas ou de outras empresas. Elas próprias, em função dos critérios que foram estabelecidos de queda do volume de negócios e de impacto sobre a sua atividade que resulta da queda da procura, livremente decidiram inscrever-se ou não inscrever-se. Se cumpriam os critérios, viam os seus processos aprovados. Se não cumpriam, independentemente da sua natureza, não tinham os critérios que permitiam ter acesso ao lay-off simplificado. Isto são regras de utilização dos dinheiros públicos. Não são mais do que isto. Não são definição de prioridades de impacto sobre umas ou outras. Eu sou agnóstico em relação àquilo que é a utilização por parte das empresas, dos instrumentos que existem. O resultado foi que 0,5% dos pedidos de acesso ao lay-off simplificado foi feito por grandes empresas. Se isso teve muito impacto em termos de proteção de emprego, obviamente que sim, porque nós temos na nossa estrutura económica, as empresas, as grandes empresas, representam uma larga fatia, naturalmente, para elas serem grandes empresas, é porque têm muitos trabalhadores ao seu serviço. Aliás, o critério para a definição de uma empresa de grande dimensão passa precisamente pelo número de trabalhadores ao seu serviço. E, portanto, quando vemos os números do emprego protegido, que era aquilo que era o objetivo principal do Governo ao lançar estas medidas, foi, obviamente, que o acesso em número de pedidos é larguissimamente, é cerca de 95% de micro e pequenas e médias empresas e só apenas 10,5% de grandes empresas, mas em termos de emprego protegido, naturalmente, o número de empregos que são protegidos, e eu aqui também sou agnóstico, porque o que eu pretendo é proteger empresas e emprego, os números da proteção do emprego nas grandes empresas, obviamente, é maior. No caso do Programa Adaptar, eu julgo que há sempre aqui uma confusão. Nós temos um Programa Adaptar com duas componentes, em ambas as microempresas têm acesso. Numa tem um acesso absoluto exclusivo, na outra tem um acesso tal e qual como as pequenas e médias empresas. No caso do Programa Adaptar, dirigido exclusivamente às microempresas, e nestas microempresas incluem-se também os empresários em nome individual que têm contabilidade organizada. Todos os empresários em nome individual com contabilidade organizada eram passíveis de aceder a esta medida, mas para além desta dimensão de exclusividade, nesta componente de 50 milhões de euros, as microempresas poderiam aceder também a outra componente do Programa Adaptar, incluindo todos os tipos de empresas de todos os setores e de todas as atividades e com todas as dimensões possíveis, até médias empresas, que ainda está em funcionamento. Obviamente que nós, em função do impacto que temos da crise económica sobre as micro e as pequenas e médias empresas, vamos continuar a desenvolver apoios específicos para este tipo de empresas. E aquilo que inscrevemos no Programa de Estabilização Económica e Social é, em relação ao Programa Adaptar, uma previsão de um orçamento adicional de 50 milhões de euros este ano e 50 milhões de euros no próximo ano, mas o Secretário de Estado do Comércio, na sua intervenção inicial, já sublinhou que, para além deste instrumento adaptar, iremos ter um mais dirigido ao comércio digital, com um orçamento de 40 milhões de euros, muito específico, mas também muito importante para este tipo de atividades, e que, na verdade, se cruza muito com este tipo de projetos, e ainda a mobilização do Fundo de Modernização do Comércio, no montante de 47 milhões de euros. Nós temos total consciência dos impactos que, em algumas atividades, do comércio, da animação turística, do alojamento local, das atividades turísticas no seu conjunto, e, portanto, evidentemente que, em função da evolução da situação, iremos desenhar os instrumentos de suporte e de incentivo que forem necessários para proteger estas empresas e para conseguir que elas tenham condições, na retoma económica, terem capacidade de resposta e, portanto, de projetar o crescimento que o país precisa. Acesso às linhas de crédito. Eu já tinha sublinado que nós temos uma taxa de aprovação das micro e pequenas e médias empresas de mais de 80% nas linhas de crédito. Também temos consciência que há uma perceção assimétrica por parte do sistema bancário do papel dessas empresas e que elas têm dificuldades específicas de acesso ao crédito. É por isso que no Programa de Estabilização Económica e Social está definido que vai haver um conjunto de linhas de crédito específicas para aquilo que são as atividades das empresas de micro dimensão e de média dimensão. Um pouco a exemplo daquilo que já tinha sido feito no microcrédito dirigido às atividades turísticas, que, aliás, que ainda está em funcionamento. Aquilo que vamos fazer é, de algum modo, alargar a experiência que já tinha sido feita nas atividades turísticas para o conjunto das atividades económicas de microempresas e, portanto, com um orçamento sombra que permitam que o acesso ainda seja mais facilitado do que aquele que tem sido até agora. Em relação ao Banco Fomento, a sua pergunta que agradeço muito porque permite clarificar aquilo que pretendemos. O Banco Fomento não se vai, obviamente, substituir àquilo que é a atividade natural, normal do sistema bancário, que tem captação de poupanças e tem concessão de crédito às pessoas, às empresas e às famílias. E esperamos muito que aquilo que é a percentagem do crédito concedido por parte do sistema bancário à atividade empresarial possa ser, no futuro e no quadro da retoma económica, ainda mais expressivo do que tem sido até agora. Essa é, obviamente, algo que nós desejamos. O que queremos completar é uma atividade de banco promocional, dirigido àqueles aspectos que também na sua pergunta sublinhou, de reindustrialização de atividades económicas, de promoção de atividades estratégicas, de completar algumas atividades que na nossa estrutura industrial estão em falha e que conduzem para importações muito expressivas, sei lá, bens de equipamento, bens de investimento, em que, normalmente, nos ciclos de investimento de natureza industrial, mas também de outros, o impacto sobre as contas públicas, nomeadamente a importação desses bens, é mais forte e, portanto, ter uma lógica de promoção de atividades que na nossa estrutura industrial estão em falha ou que têm uma dimensão reduzida e que não correspondem à procura interna e que não correspondem a uma lógica também de exportação desse tipo de atividades e, portanto, orientação daquilo que é o Banco Fomento para atividades que permitam reforçar a nossa estrutura industrial, reforçar a nossa estrutura económica, no sentido mais vasto, captar investimentos que permitam que a nossa economia seja mais forte e seja mais autónoma, porque algo que ficou muito à vista nesta crise e em que os empresários portugueses deram uma resposta absolutamente excepcional foi a da capacidade de, em pouco tempo, projetarem novos produtos, novos serviços, colocarem-nos no mercado e serem tão bons como os melhores. Portanto, o exemplo do ventilador produzido em Portugal é um bom exemplo de que nós temos capacidade de engenharia e se tivéssemos, se calhar, instrumentos mais adaptados para a promoção desse tipo de atividades, teríamos no futuro mais atividade económica em Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faço a força, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Deputado de Estado aqui presente, Sras. e Srs. Deputados. Temos aqui em discussão aquele que é o Programa de Estabilização Económica e Social apresentado pelo Governo. E o CDS tem dito desde o início que ele ficou muito aquém daquilo que era o esperado. É um plano transitório, ou seja, é um plano até ao final do ano, um plano que traz também aspectos positivos, não são só negativos, fiquem muito aquém, mas traz as moratórias, traz um lay-off que foi sempre anunciado como simplificado e tornou-se sempre muito complicado e agora ainda será pior, as questões do teletrabalho, do turismo, créditos fiscais, cultura, etc, etc. Portanto, vai a um conjunto de áreas. O que era esperado e o que as empresas estariam seguramente à espera era de algumas boas notícias, como seja, as dívidas que o próprio Estado tem a fornecedores. As dívidas do Estado neste momento a fornecedores são 1.624 milhões de euros. Isto é uma espécie de cativação nas finanças destes mesmos montantes e que deviam estar nas empresas. E o que é que as empresas gostariam de ouvir? Ouvir precisamente um compromisso até ao final do ano, neste mesmo plano, para proceder a esse mesmo pagamento. Repara, a incoerência é tal em que se nós formos analisar aquilo que são as dívidas do Estado a fornecedores no período do confinamento, no período da pandemia, no período mais crítico em que as empresas tiveram que estar fechadas, entre março e abril essa dívida aumentou 64 milhões de euros. E, portanto, esse era aquilo que, neste mesmo plano, era esperado que o Estado fizesse. Este dinheiro não devia estar nos cofres do Estado, devia estar precisamente naquilo que é a tesouraria das empresas, num esforço que o Estado deve fazer de se aproximar da União Europeia. O prazo médio de pagamento em Portugal a fornecedores anda nus 75 dias. Na União Europeia são 42. E, portanto, há aqui um longo trabalho a fazer e esse compromisso. Devemos aproveitar, precisamente, estes momentos, precisamente para dar um salto em frente. Depois, há algo que também não encontramos neste mesmo plano, que tem a ver com a relocalização das cadeias de produção que estão a acontecer e se estão a transferir da Ásia para a Europa. Há vários Estados-membros que se estão a posicionar com programas de incentivos muito fortes, precisamente para atrair essas mesmas indústrias. E o que é certo é que olhamos para este plano, lemos este plano e as medidas ficam muito aquém. Depois, há outro aspecto que nos parece preocupante. E, quando nós analisamos o plano, há aqui uma incoerência entre aquilo que é, e um desalinhamento entre aquilo que é a estratégia de Bruxelas e aquilo que é a estratégia nacional. Nós temos um Fundo de Recuperação Europeia, económico para a Europa, de 750 mil milhões de euros, para Portugal está anunciada, ainda não concretizada, 26 mil milhões de euros, que se repartem 15 mil milhões de euros para fundo perdido e 11 mil milhões para empréstimos. Ou seja, o sinal da Europa é mais fundo perdido, menos empréstimo. Qual é o sinal que os senhores dão à economia e que dão às empresas? É precisamente ao contrário, é mais empréstimos e pouco fundo perdido. Ou o Sr. Estado de Estado, eu estava a ouvi-lo em relação à explicação que estava a dar relativamente ao programa Adaptar, e há que também ser claro nessas explicações. Vamos lá ver, o programa Adaptar naquilo que se aplica às microempresas, que é um programa, e depois há um subprograma ou outro programa que se aplica às micro, pequenas e médias empresas, as regras de um e do outro não são iguais. Mas as condições de um e do outro, quando diz, bem, mas as microempresas podem também aceder ao segundo programa, podem, com regras muito diferentes daquelas que são a primeira. E repare, não acha estranho que um programa que abre uma linha de apoio e de fundo a fundo perdido, que em menos de 10 dias gota-se os 50 milhões, e agora o que o Governo vai anunciar nem mais 50 milhões, ou seja, andamos aqui de paliativo em paliativo. E portanto, este dinheiro a fundo perdido é dinheiro que outros Estados-membros, na mesma linha europeia, naquilo que são os apoios à economia, naquilo que são os apoios às empresas, vão mais numa lógica de fundo perdido e menos naquilo que é o empréstimo, que é o empréstimo. E esse sinal é dado pela própria Europa, portanto não se compreende como é que o Governo português insiste numa lógica de dar mais endividamento e tornar as nossas empresas mais endividadas, em vez de fazer e ajudar em termos de injeções de capital, às próprias empresas, e há vários modelos, o modelo alemão, por exemplo, o modelo alemão que é um excelente exemplo, que é a forma que o Governo alemão encontrou para injetar de alguma forma dinheiro na economia, não é subvencionando, não é diretamente às empresas, não, foi baixando a carga fiscal, ou seja, fez uma avaliação daquilo que era o impacto fiscal, baixou significativamente os impostos e isso abrange todos os setores e todo o tecido empresarial. é uma boa medida que deve ser repensada. Nada disso nós encontramos neste mesmo Plano de Estabilização Económica e Social. Depois, um último tema que nos preocupa. Na Europa, Portugal é o segundo país, depois da Suécia, com o maior número de infectados por um milhão de habitantes, tendo já ultrapassado a própria Inglaterra. E isto coloca um problema ao nível do turismo, evidentemente, um setor importantíssimo, representa 15% do PIB, não é um setor qualquer. Mas Portugal está naquilo que é uma chamada lista negra de países da União Europeia, onde há cinco países que recusam receber portugueses. Vem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer que vai aplicar a reciprocidade. Bem, penso que eles não estão muito preocupados com isso, porque se calhar também não contam vir cá. Dinamarca, Espanha, Chipre, Áustria, Lituânia e Letónia. São países, por exemplo, que fecham fronteiras com Portugal, não permitem a entrada de portugueses, tendo em conta o risco que existe. E eu fui fazer uma análise daquilo que os vários países têm feito, ao nível daquilo que é as entradas de estrangeiros nos seus próprios países. E que regras é que tem? Áustria. É obrigatório apresentar um resultado negativo de um teste. E esse teste não pode ter mais do que quatro dias para poder entrar na Áustria. Por outro lado, permite também que possam ser realizados testes no próprio aeroporto, obrigando claramente a um período pequeno de quarentena, tal como outros países, para verificar se o teste dá negativo, se dá positivo ou se dá negativo. Depois, República Checa obriga também a apresentar um teste negativo à entrada junto das autoridades fronteiriças. Na Grécia, a Grécia é um excelente exemplo, aliás, a Grécia está a conseguir retomar ao nível do turismo, por uma razão simples, obriga qualquer, alguém que atere num aeroporto na Grécia tem que fazer um teste, tem que fazer um teste, tem que ficar 24 horas de quarentena, obrigatória. O teste dá positivo, terá que ficar de quarentena, dá negativo, pode ir gozar as suas férias. Mas vamos mais, Estónia, são oferecidos testes nos aeroportos. Eslováquia tem que se apresentar também a um comprovativo de um exame que tenha sido feito, de um teste que tenha dado negativo, que não possa ter mais de 4 dias. Chipre também é obrigatória a entrega do resultado de um teste negativo, feito pelo menos nas 72 horas anteriores. Ou seja, Áustria, República, Checa, Grécia, Estónia, Eslováquia, Chipre e há muito mais países. O que é que é feito em Portugal? Em Portugal há uma declaração do Sr. Ministro que diz que quando chegam estão sujeitos a controles de saúde. O que é que é este controle de saúde? É medir a temperatura e tomar lá um cartãozinho da saúde de 24. Quer dizer, um país que está, eu vou já terminar, Sr. Presidente, um país que está na lista negra, quer dizer, e as medidas são estas? E portanto, este devia haver um especial, eu vou já terminar, Sr. Presidente, devia haver aqui um cuidado muito especial relativamente a esta matéria. Ou seja, depois de termos ouvido, como ouvimos agora, nas últimas horas, o Governo aplicar medidas para a região de Lisboa, tendo em conta os números, e é preocupante, depois temos ao mesmo tempo turistas que entram em Lisboa, onde não há controle praticamente nenhum, andam pelo país inteiro, porque nós aqui ainda conseguimos identificar freguesias, bairros, zonas, identificar onde é que está o foco e o problema. Os turistas entram por aqui adentro, andam pelo país inteiro, podem contaminar toda a gente, e o Governo cruza os braços, e portanto há aqui uma prioridade para o turismo, mais do que os apoios que eu vejo aqui, quer dizer, vejo um que é absolutamente notável, quer dizer, que é, vou já terminar com isto, que é o IVA dos congressos na área do turismo que vai ser devolvido, quer dizer, não há congressos, estão autorizados os congressos, não estão autorizados os congressos, portanto, quer dizer, está a escrever uma medida destas, portanto, utiliza aí este dinheiro precisamente para fazer os testes, sigam as boas práticas de outros países europeus, é isso que se exige, que é responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Correio Neves, para responder. Faço o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Bem, em relação às dívidas do Estado, eu cito alguns números, os números que eu tenho de pagamentos e atrasos nas entidades públicas, portanto, pagamentos para além do prazo estabelecido contratualmente entre as empresas e o Estado, ascenderam a 476,7 milhões de euros, em final de abril, o que representa uma diminuição de 345 milhões em relação ao período homólogo. Portanto, penso que há uma recuperação substancial. Parte desta dívida em atraso é das regiões autónomas e das autarquias. Uma parte muito substancial desta dívida é resultado de dívidas das regiões autónomas e das autarquias e, portanto, aquilo que o Governo fez logo no início desta situação de pandemia foi uma orientação no sentido de acelerar os pagamentos das entidades públicas com dívidas em atraso e, portanto, colocar nas empresas aquilo que lhes é devido. E isso foi feito e isso está refletido nos números que acabei de apresentar. Eu julgo que não deve haver uma confusão entre aquilo que são os valores totais daquilo que são as responsabilidades do Estado, de natureza contratual, e aquilo que são dívidas e atraso. As dívidas são aquelas que acabei de dizer. A taxa, o valor médio dos pagamentos entre entidades públicas e privadas em Portugal é mais elevado do que nos outros países, isso é claro. Obviamente que seria muito interessante que esses números pudessem baixar no futuro, não apenas entre o Estado e as empresas, mas entre as empresas e as empresas, entre elas próprias. E, portanto, esses números que indicou refletem números, sobretudo, entre as atividades empresariais de natureza privada, entre elas, a captação de investimento externo, natureza estratégica, neste período. Eu bem sei que os outros países sinalizam algumas atividades desta natureza. mas eu julgo que a história recente de Portugal na captação de investimento estrangeiro é bastante positiva e não vejo nenhuma razão para que neste período nós não possamos continuar um caminho que temos feito nestes últimos anos. Entre 2015 e 2019, o valor da captação de investimento estrangeiro em Portugal, em termos médios médios, foi o dobro do período anterior. E, portanto, nós batemos, nos últimos anos, recordes sucessivos de captação de investimento estrangeiro. E, portanto, não vejo nenhuma razão para, no quadro daquilo que é uma atividade já consolidada por parte da ICEP, com quadros com grande qualidade deste ponto de vista, nós não possamos continuar esse caminho. Aliás, os números iniciais de captação de investimento neste período da pandemia aí o demonstram. Nós temos 12 operações novas captadas neste período por parte da ICEP. E os valores que perspectivamos para o final do ano, obviamente que não são os valores que inicialmente nós podíamos obter em função de uma situação normal, mas estou muito seguro que nós vamos ter valores muito interessantes no final do ano em função daquilo que é uma atividade consolidada. Se há algo que no programa de estabilização económica e social, que não é apenas de uma dimensão conjuntural, mas é de preparação nesta conjuntura para uma atividade de médio prazo, é precisamente a inclusão no programa de algumas medidas que visam fortalecer a capacidade de atrairmos para Portugal, quer de investimento estrangeiro, quer em associação com o capital português, quer em associação com os centros de investigação em Portugal, de atividades que possam cumprir aquilo que hoje parece que a União Europeia conseguiu compreender melhor, que é de uma maior autonomia estratégica por parte da Europa em relação aos seus fornecedores, nomeadamente em fornecimentos quase de natureza exclusiva e em atividades que têm uma grande importância do ponto de vista da dimensão estratégica da União Europeia, como se inserem nos medicamentos, nas vacinas, nos equipamentos de proteção individual, na capacitação dos sistemas de saúde. Desse ponto de vista, a nossa história muito recente, e acreditamos que este processo de investimento por parte das empresas pode conduzir para que no futuro algumas atividades possam prosseguir para além de uma natureza conjuntural, é a nossa capacidade, das nossas empresas de fazerem propostas que correspondam a esta dimensão de autonomia estratégica. Vimos isso nos ventiladores, vimos isso nas máscaras, eu estou seguro neste momento que nós vamos ser o principal produtor de máscaras a nível europeu para o futuro, das máscaras mais sofisticadas, evidentemente que nesta altura as máscaras de natureza cirúrgica, como quase todos nós usamos todos os dias, esperemos todos que não tenham o nível de utilização no futuro como têm hoje, são aquelas também de menor custo e de menor valor acrescentado, mas há um conjunto de outras máscaras para utilizações profissionais ou em ambientes mais hostis que, estou seguro, pelos investimentos que nós já fizemos, nós vamos manter para o futuro. Ainda ontem tive a oportunidade de ver com o Ministro do Planeamento o investimento de 12 milhões de euros de uma empresa internacional que se diou em Portugal, um investimento que permite fazer 12 milhões de máscaras profissionais a partir daqui para as necessidades do Serviço Nacional de Saúde em Portugal e para a exportação para todos os mercados onde isso possa ser interessante. Fundo perdido versus crédito. Bem, quando nós vivemos uma situação como a que estamos a viver, o acesso a instrumentos de tesouraria é essencial e aquilo que foi feito, julgo eu, hoje está já à vista. Nós temos cerca de 6 mil milhões de crédito concedido com garantia de Estado, é o dobro daquilo que foi feito o ano passado, é sensivelmente duas vezes todo o crédito concedido de forma mensal à atividade económica e, portanto, as necessidades de crédito por parte das empresas, que inicialmente eram vistas de forma até muito negativa em muitos setores da sociedade, afinal eram mesmo necessárias, as empresas acederam, tiveram acesso ao crédito, evidentemente temos que melhorar em segmentos específicos, é para isso que se orienta o programa de estabilização económica e social, mas está à vista de todos aquilo que foi feito. Mas nós não fizemos só isso, nós fizemos concessão com base no Portugal 2020, de instrumentos dirigidos ao investimento por parte das empresas. E nesse investimento, obviamente que é componente de fundo perdido, é muitíssimo mais importante. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que entre pagamentos feitos e não reembolsos, durante este período foram cerca de 500 milhões de euros. Mas também já disse que nós tivemos solicitações de investimentos no valor de 2 mil milhões de euros. E nós vamos cumprir, como temos feito, os prazos de apreciação dessas candidaturas, para suportar a atividade das empresas e para que elas, quando sintam que os mercados estão a recuperar, possam concretizar aquilo que é necessário fazer para terem maior capacidade, resposta ao ambiente concorrencial que nós vamos ter. Muito obrigado. Obrigado, eu, Sr. Secretário de Estado. E agora junta-se-nos a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN. Supostamente... Sim, ouvir. Estamos a ouvi-la, Sra. Deputada. Estando pelo ligar à Câmara, por favor. Obrigada. Vemos a Sra. Deputada. Muito bem, muito obrigada então, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Secretários de Estado presentes, também os Srs. e Srs. Deputados. Portanto, iniciando então aqui a minha intervenção, as alterações de despesa propostas neste orçamento retificativo, num total de 5,787 milhões de euros, centram-se nas áreas da segurança social e das finanças. Para além destas áreas, as únicas alterações introduzidas são na saúde, com mais 429 milhões de euros, na educação, com mais 240 milhões de euros e na cultura, com mais 4 milhões de euros. Desta forma, no âmbito de apoios à economia, para além de apoios indiretos por via fiscal, neste orçamento retificativo apenas se vislumbram os apoios referentes à medida sucedânea do lay-off prevista sob a forma de autorização legislativa. Gostaria, assim, do esclarecimento do Sr. Secretário de Estado adjunto e da economia sobre esta matéria. É verdade que neste orçamento retificativo os apoios às empresas se centram no lay-off. Existem mais apoios que não estão expressamente previstos, têm expressão orçamental. Ainda relativamente ao lay-off, agradeci que nos informasse sobre o número de empresas e número de trabalhadores que beneficiaram dos apoios antes e após o estado de emergência e desses apoios que porcentagem foi e está a ser dirigida às micro e pequenas empresas, caso tenha esses dados consigo. Ainda sobre os apoios de lay-off, gostaria de perguntar que porcentagem recaiu sobre os setores do turismo e da restauração e, por último, que quantidade de pedidos foram recebidos, quantos foram deferidos e quantos foram efetivamente pagos. No âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, estão previstas algumas medidas de apoio às empresas, designadamente o reforço do volume de linhas de crédito com garantia de estado até final do ano em 6.8 mil milhões de euros, dos quais mil milhões de euros são destinados a financiamentos até 50 mil euros de micro e pequenas empresas. A propósito do financiamento às micro e pequenas empresas, gostaria de perguntar se está previsto que ocorra nos mesmos moldes que os financiamentos anteriores, portanto com intermediação bancária, com elevado nível burocrático e sujeitos a comissões e juros, ou se, pelo contrário, haverá aqui alguma alteração na atribuição destes apoios. Ainda no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, gostaríamos de saudar a criação de apoios ao investimento em modernização e eficiência energética ou economia circular, só lamentamos o caráter simbólico da medida que apenas prevê apoios de 60 milhões de euros. Gostaria, assim, de lhe perguntar por que foi dada uma dotação tão baixa a estes investimentos e por que é que, por exemplo, no âmbito das linhas de financiamento à economia de 6.8 mil milhões de euros não foram reservados montantes para a descarbonização e para a economia circular. O Programa prevê ainda a continuação dos apoios a adaptar, destinados à adaptação das empresas às medidas sanitárias decorrentes da Covid-19, que, como sabemos, viu esgotadas rapidamente as verbas disponíveis, porque está, de facto, a haver uma grande procura e uma necessidade muito grande das empresas de se adaptarem. Está previsto o reforço de 50 milhões de euros em 2020 e 50 milhões de euros em 2021. Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, se os montantes previstos, se os considera suficientes para fazer face às necessidades das empresas, designadamente das micro e pequenas empresas em especial. Também no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, e apesar de apenas com um simbólico valor de 20 milhões de euros, gostaríamos de saudar o Governo por ter incorporado uma proposta do PAN da concessão de apoio de consultoria, de formação e de apoio na procura dos financiamentos para as pequenas e médias empresas. Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, se pretende no futuro continuar a garantir estes apoios e aumentar a verba disponível. Por fim, pergunto-lhe também se nas novas linhas de financiamento vão ser excluídas as empresas com cedo fiscal noutros países, à semelhança do que fizeram, por exemplo, a Polónia e a Dinamarca. E para já é tudo. Obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. A palavra ao Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Economia, João Correio Nomes, para responder. Faça-se a senhora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por um pedido de desculpas ao Sr. Deputado do CDS, que não está presente. Nós, de facto, não respondemos às questões relativas ao turismo e, portanto, numa segunda ronda, com certeza que teremos condições para o fazer. Bem, a Sra. Deputada referiu questões relativas ao apoio às empresas. É óbvio que naquilo que é o Programa de Estabilização Económica e Social estão previdos-se um conjunto de valores que refletem essa orientação. Desde logo, para atividades na área do comércio e serviços, já aqui referimos-vos nas intervenções anteriores, os números correspondentes a essa dimensão, são cerca de 50 milhões de euros para o Programa Adaptar em 2020, 50 milhões de euros em 2021, 47 milhões de mobilização do Fundo de Modernização de Comércio e 40 milhões para o comércio digital. Estes são elementos específicos, são números orientados para dimensões de intervenção específica. Obviamente que todas as atividades económicas de toda a natureza podem aceder aos avisos que o Portugal 2020 vai publicando e que continuaremos a publicar. E, portanto, aquilo que é a atividade normal do Portugal 2020, no quadro daquilo que são os instrumentos financeiros que já estão à disposição do Estado português, no apoio ao investimento por parte das empresas, continuarão a ser feitos. E tudo faremos para que, também aqueles números que eu já referi, duas propostas de investimento muito substanciais que foram feitas de 2 mil milhões de euros e todos aqueles que possam ser feitos neste período tenham os apoios do lado do Portugal 2020 que merecem para encontrar forma de reforçarem as suas capacidades. E, portanto, se há aspecto que nós vamos perfelejar nesta dimensão de estabilização económica, é precisamente a dimensão de apoio a um conjunto de atividades económicas que, no contexto da pandemia, tiveram o sofrimento de ver as suas atividades com o valor muito reduzido em função da quebra da procura ou de decisões que tiveram que ser tomadas de medidas de confinamento que limitaram muito a atividade económica das empresas. Em relação ao regime de lay-off, eu gostava de dar os números que, neste momento, dispomos. No âmbito dos pedidos iniciais, foram cerca de 110 mil empresas, abrangendo cerca de 1,3 mil milhões de trabalhadores nos pedidos, efetivamente, em função das decisões que foram tomadas de elegibilidade, o número de trabalhadores abrangidos foram cerca de 850 mil. Nos pedidos por rurgação, nós tivemos, enfim, uma evolução positiva da diminuição do número de empresas abrangidas, cerca de 87 mil, uma previsão de trabalhadores abrangidos cerca de 700 mil, o que significa que algumas atividades, neste período, viram a necessidade de ter os seus trabalhadores ao serviço, porque alguns sinais do ponto de vista do mercado começaram a existir e, portanto, a diminuição de trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado não é uma decisão do Estado, é o que resulta da atividade económica ter começado de forma lenta, mas progressiva, a ser mais interessante. Os montantes de pagamentos do lay-off simplificado atingiram 580 milhões de euros neste período. O peso das atividades económicas é o que resulta, como já disse em respostas a perguntas anteriores, das propostas que são feitas do lado das empresas. Não significa nenhum tipo de escolha do lado do Estado, mas o que nós podemos verificar é que as atividades que naturalmente tiveram um impacto mais forte neste período, como as atividades da restauração e das atividades turísticas, têm um peso muito importante naquilo que é a concessão de lay-off e no lay-off simplificado o peso das atividades de alojamento, de restauração e similares é cerca de 22%, idêntico valor no comércio, um peso menos substancial da atividade da indústria transformadora, porque na verdade, exceto em condições muito especiais, ela conseguiu manter um nível de atividade mais importante e aliás na prorrogação dos pedidos de lay-off, o sinal mais importante de retoma vem inicialmente das atividades da indústria transformadora, estamos certos que neste período mais recente vamos ver sinais de maior retoma de atividades dos setores do comércio, dos serviços pessoais e do turismo, porque elas começaram efetivamente um pouco mais tarde a iniciar o seu processo de retoma. A Sra. Deputada fez perguntas no sentido da importância que concede às atividades de serviços especializados às empresas poderem ter os custos elegíveis no âmbito das suas candidaturas. Isso foi feito no programa Adaptar, mas já é feito de uma forma tradicional nos instrumentos do Portugal 2020 e a minha resposta, obviamente, é positiva. Iremos, obviamente, manter a elegibilidade de custos que sejam os mais adequados para que os projetos possam ser concebidos e desenvolvidos da forma mais adequada possível e se envolver esse tipo de custos, com certeza, que nós estamos disponíveis para os manter. Gostava de sublinhar uma discussão que é sistemática, mas que não se baseia naquilo que é a informação disponível e existente. A decisão sobre a existência de comissões e juros nas linhas de crédito com garantia pública não resultou de uma decisão do Estado português. Como sabem, estas linhas de concessão de crédito foram feitas ao abrigo de um regime temporário de auxílios de Estado, porque no regime normal este tipo de linhas não era possível concretizar. Portugal foi o primeiro país, ou melhor, foi o primeiro dos países a ver o seu processo de concessão de garantias públicas com linhas de crédito notificadas concedido. Aliás, tivemos que aguardar a publicação do regime temporário para que a Comissão Europeia pudesse responder ao pedido de notificação feito pelo Estado português. E a decisão da existência de comissões e estabelecimento de juros nas operações de crédito concedidos com garantia pública não resulta de uma decisão do Estado português, resulta de uma decisão das autoridades comunitárias idêntica para todos os países, naturalmente, da União Europeia. Aquilo que foi possível estabelecer foi a passagem das comissões para o final do período de concessão do crédito e, portanto, as comissões não são pagas pelas empresas à cabeça, são apenas posteriormente, apenas no final da utilização do período de concessão de crédito e, portanto, diminuir o impacto em custo do lado das empresas no período mais agudo da crise, esperando que, evidentemente, no final do período de concessão dos empréstimos possamos ter uma situação do lado das empresas que seja mais favorável e, portanto, em que este impacto seja menos forte. Muito obrigado. Obrigado, eu, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Sr. Deputado Junco Trim de Figueiredo. Disponho de dois minutos. Faça-se ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Vou centrar a minha pergunta no tema Banco de Fomento, porque no debate do Orçamento suplementar ficou claro das palavras do Sr. Primeiro-Ministro e depois até dos termos da resolução do Conselho de Ministros da semana passada que esta instituição vai ter um papel muito importante naquilo que pode ser a retoma económica portuguesa e em relação ao qual sabe-se muito pouco, nomeadamente em relação a três matérias que são na máxima importância e, como digo, sabe-se muito pouco. A governação do mesmo, a competência, a capacidade técnica que terá e a transparência com que operará. Relativamente à governação, as perguntas são diretas e simples. Qual é a forma jurídica que esta instituição irá assumir? Será uma sociedade financeira? Será o banco? E, na decorrência dessa forma jurídica, quem é que o vai supervisionar? Segunda, a quem é que esta instituição vai reportar dentro do Governo? Porque, no passado, uma espécie de reporte bisseful foi um dos grandes problemas da IFD e da sua inoperância e, portanto, convinha que fosse claro qual é a linha de reporte. Terceiro, qual é o processo que está previsto para recrutamento, quer do Conselho de Administração, quer do Conselho Consultivo? Porque isto tem óbvia relação com o segundo grande ponto, que é a da capacidade técnica. Porque esta instituição não se sabe também que fundos e quantidade de fundos vai gerir, quanto é que vai recolher diretamente, quanto é que vai administrar de fundos europeus. A magnitude da instituição fala-se muito nela, mas não se conhece. Mas sabe-se que já assumiu que vai fazer operações de maior risco, nomeadamente investigação e desenvolvimento, coisas de mais longo prazo, internacionalizações, etc. Vai operar onde o mercado falha, portanto, tipicamente, onde haverá mais risco. Vai entrar no retalho, operações complicadas, retalho de empresas, mas com créditos e garantias no maior longo prazo, com operações de capital, incluindo financiamento a novas empresas, startups. Vai funcionar na recuperação de empresas, dificilíssimas operações de turnaround. Portanto, a competência técnica e a capacidade é absolutamente crucial. E nem a EFD, nem a PMI Investimentos, nem a SPGM têm experiência suficiente nesta matéria. Portanto, volto a repetir como é que se vai fazer o recrutamento destas pessoas, porque a equipa é aqui absolutamente fundamental. Terceiro e último ponto, a transparência com que isto tudo vai funcionar. Sem uma supervisão efetiva, sem um reporte político claro, sem competências mínimas necessárias, sem um processo de escolha e recrutamento, quer da Conselho de Administração, quer da equipa, bem definido, como é que se pode evitar que haja outros critérios que não os da pura racionalidade económica e como é que se pode evitar fenómenos de amiguismo ou de compadrio que no passado já tanto afetaram as nossas instituições e que nos levaram, ou mim pelo menos levam-me a temer, possamos estar aqui perante um verdadeiro mastodonte na economia portuguesa. Muito obrigado, Sra. Deputado João Coutinho de Figueiredo. A palavra ao Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, Iniciativa Liberal. Sr. Banco de Figueiredo, a constituição desta entidade, que é uma sociedade financeira, faz-se-á por incorporação na SPGM das restantes sociedades, do IFT e da PME Investimentos e de forma acessória a integração também no âmbito desta entidade da Portugal Ventures. Portanto, faremos uma integração e um aumento de capital que decorre desta entidade em função da estrutura de capital que já é existente e, portanto, vamos ter uma sociedade financeira sujeita à supervisão das entidades financeiras do Banco de Portugal, que corresponde a uma estrutura de capital bastante mais forte do que individualmente cada uma destas entidades já tem. Como se sabe, a iniciativa de constituição da IFT conduziu no processo de preparação do Portugal 2020 a limitações muito fortes no âmbito da atividade do IFT. Ele, na verdade, não é um banco promocional e é por isso que existe esta iniciativa de criação de uma instituição sob a forma de banco promocional, como existe em outros países da União Europeia, os casos mais evidentes são o ICO em Espanha, o KFW na Alemanha, o BBI France e, portanto, nós teremos em Portugal uma sociedade financeira de natureza pública para atuar em áreas onde o mercado não valoriza-se suficientemente, nomeadamente ao nível da investigação de desenvolvimento, ao nível do esforço de reindustrialização em áreas de natureza estratégica, na promoção de um conjunto de atividades, nomeadamente de atividades de menor dimensão, como sejam as startups de natureza tecnológica e, portanto, uma atividade de sociedade financeira sob a forma de banco promocional que envolva a participação junto dos restantes elementos da estrutura de financiamento das atividades económicas, em co-investimento ou de forma direta, que permita que um conjunto de atividades sejam desenvolvidas em Portugal com melhores condições do que na inexistência do banco promocional. E ele vai ter, obviamente, as características que sublinhou, que eram muito importantes, a necessidade de transparência, de competência e um modelo de governação que sejam adequados a uma sociedade com estas características. Obviamente, o reporte será feito para os acionistas públicos que detêm a participação de capital, em função das regras genéricas que já lhe indiquei, que são a de inclusão na SPGM das estruturas de capitais das sociedades financeiras que são objeto de incorporação e, portanto, o reporte é o que resulta das pré-existentes participações de capital que, basicamente, são de instituições do Ministério da Economia e que, no caso do IFD, e mal foi do âmbito do Ministério das Finanças. Eu digo e mal porque no âmbito da preparação do IFD foram feitas muitas tropelias de constituição dessa entidade e, enfim, eu já aqui disse que não gosto muito de discutir coisas que já foram feitas no passado e por outros governos, mas, na verdade, aquilo que foi feito em relação ao IFD é um caso de estudo de como não se deve fazer a constituição de uma sociedade financeira e nós esperamos bem, com a constituição do Banco de Fomento, poder repor alguma normalidade daquilo que é a ação de um banco promocional que não tenha as restrições que a IFD tem hoje. Muito obrigado. Obrigado eu, Sr. Secretário de Estado. Obrigada, e iniciamos agora, então, a segunda ronda. Recordo que, diferentemente do que se é na primeira, os membros do Governo terão a mobilidade de anotar as questões na medida em que apenas responderão depois de formulada a última das questões e os grupos parlamentares dispõem até cinco minutos. Começa o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Sr. Deputado, faço-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Temos aqui algumas questões, depois da primeira ronda, de alguns assuntos, algumas questões que queremos levantar relativamente a este orçamento suplementar e ao programa de estabilização económica e social. E vou começar pelo turismo, são questões dirigidas sobretudo à Sr. Secretária de Estado. Portanto, representando o turismo mais de 10% do PIB e do emprego, temos um programa de estabilização que, já o disse aqui há uns tempos, mais necessitavam até de um plano de revitalização do setor, do setor de turismo. E gostava de relembrar aqui à Sra. Secretária de Estado e aos caros colegas, que no passado, no passado até recente, havia uma campanha promocional que referia, relativamente a Portugal e à Espanha, dois países, um destino. Portugal e Espanha. Ou então, em relação à região norte de Portugal e à Galiza, várias vezes usámos esse slogan promocional com resultados muito positivos na atração de turismo do resto da Europa e do mundo, mas gostava de confrontar a Sra. Secretária de Estado com uma outra situação, que é o termos um país com duas realidades, que é o caso do continente e da região autónoma dos Açores, que exigem que os turistas que visitam a região autónoma dos Açores sejam portadores de um teste de despisto do Covid ou em alternativa o realizem lá. Eu creio que, não estou a pôr em causa a decisão do Governo Autónomo dos Açores, se calhar é esta a acertada, mas eu creio que para os turistas que nós queremos receber em Portugal, o Portugal Uno, temos uma mensagem, temos um continente e uma região autónoma com duas políticas distintas, completamente distintas, eu creio que nada abona na credibilização do país como grande receptor de turismo do resto do mundo. E gostava de lhe perguntar se isto não incomoda se, no caso do continente, quando estando o espaço aéreo aberto e estamos hoje a receber voos com turistas, se não incomoda, temos essas duas realidades. E se está previsto, no caso dos nossos aeroportos e depois com a abertura das fronteiras terrestres, alguma medida idêntica para Portugal Continental ou se vamos continuar a ter um país com duas realidades distintas. No caso do Caminho de Santiago em concreto, com uma questão que já lhe coloquei aqui há cerca de um mês, nós temos o Governo de Espanha e da Galiza com um plano estratégico de atração de peregrinos. Nós temos recebido nos últimos anos, através do Porto, o Aeroporto do Porto, milhares de turistas, sobretudo que vêm concretamente de algumas low costes, da RENER, que utiliza o hub do Porto para trazer peregrinos, turistas peregrinos de Itália, através de Milão ou de Dortmund na Alemanha e que vão começar a chegar. Esta última semana já houve algum movimento de peregrinos que infelizmente têm que chegar a Valença e não podem passar, mas pronto, terão a etapa seguinte. E se, com estes problemas que temos tido de mantermos as nossas fronteiras, ou outros países que têm as fronteiras fechadas com Portugal em relação à recepção de turistas portugueses, se não se pode criar aqui uma imagem também de que, em vez destes turistas no futuro próximo, muito próximo, virem para o Porto, em alternativa, porque a mesma operadora também tem voos para Vigo, façamos uma coisa que nós não queremos, que é que vão para Vigo, depois vêm para Tuí e começam o caminho em Tuí ou caricato do lado lá da ponte, já em Portugal, mas sem qualquer uso-fruto, benefício para Portugal. Portanto, se nesta matéria, Sra. 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 dos créditos à exportação e dos seguros de crédito às empresas. Com a crise do Covid-19, as necessidades das empresas acentuaram-se. Este orçamento suplementar, há claramente uma majoração dos plafões, das verbas disponíveis para essas duas áreas, mas no âmbito dos seguros de crédito às empresas, nós temos recebido muitas observações, queixas, sugestões para a necessidade de desburocratizarmos o processo. As seguradoras estão a exigir cada vez mais documentos. Os plafões por empresa têm até sido reduzidos e que está a criar aqui alguns entravos às empresas. Eu termino já, Sr. Presidente. Em relação à mão de obra, apesar de nós aqui temos uma realidade também assimétrica em termos setoriais, nós temos setores com graves problemas de empregabilidade neste momento, ou desemprego, ou potencial desemprego no imediato, mas temos setores que precisam de mão de obra, nomeadamente o setor do metal e da construção civil. E aqui sentimos que o Ministério do Emprego e do Trabalho tem preocupações de manter os postos de trabalho em off. Do parte da economia precisamos de alertas para que se crie aqui realmente uma outra atitude para esses setores que precisam de mão de obra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. e Srs. Secretários de Estado, a minha intervenção vai se centrar sobretudo na questão do turismo, atenta que é a sua importância económica e social para o país. E todos nós sabemos aquilo que foi o crescimento do turismo nos últimos 10 anos, registrou um crescimento sustentado na última década, cresceu em valor, cresceu em todo o território e ao longo de todo o ano. Isto são resultados que decorrem do trabalho de empresas, de instituições, de trabalhadores, mas também daquilo que são as opções políticas que foram tomadas e que favoreceram os resultados alcançados. Entretanto, por força da Covid-19, o crescimento da economia portuguesa foi interrompido, crescimento de vez em que nos últimos 4 anos foi acima da média da União Europeia, importa sempre sublinhar isso, e o turismo é o setor mais afetado desta pandemia à escala internacional e também em Portugal. E neste âmbito, é importante ter presente que foram adotadas medidas muito importantes para fazer face aos impactos da Covid-19 no turismo e que eu destacaria algumas. Desde logo, o apoio às necessidades de crédito e de liquidez das empresas. Foram criadas linhas de crédito e de apoio à tesouraria e algumas especificamente para o turismo, o que significa que houve aqui uma discriminação positiva desta área e para que tenhamos em concreto alguns dados, foram aprovados mais de 21.800 projetos na área do turismo. No caso da linha de apoio à microempresas do turismo foram aprovadas mais de 5.000 candidaturas, tendo sido aprovados quase 40 milhões de euros e destes foram pagos 36.5 milhões de euros, o que significa que foram respostas a necessidades objetivas, tendo havido uma grande adesão por parte das empresas com dinheiro a chegar às empresas. Segunda área, ajudar os empresários no âmbito de Portugal 2020. E aqui três áreas-chave. Primeiro, os empresários deixaram de ter a obrigação de pagar prestações ou reembolsos durante um ano. Só no caso do turismo, as empresas deixaram de pagar cerca de 36 milhões de euros, permitindo assim maior liquidez às empresas do turismo. Segundo, o ritmo de pagamentos do Portugal 2020 foi acelerado. Entre março e maio, o turismo de Portugal pressou mais 50% de pagamentos às empresas face ao ano anterior. E por fim, foram abertos concursos para apoiar micro e pequenas empresas, com apoios a fundo perdido e também neste caso a resposta foi assertiva. Hoje discute-se o sucesso da medida e, portanto, que se pretende um reforço da medida, nomeadamente o adaptar e essa medida está prevista no PS, no Programa de Estabilidade e, portanto, é uma medida positiva. Uma terceira área é proteger o emprego, foi desenhada e implementada uma medida de lay-off simplificada e o turismo, onde se incluía a hotelaria e a restauração, foram das áreas mais abrangidas. Por último, a área da confiança e da credibilidade no destino. E aqui importa ter presente que Portugal está no topo da lista dos que mais testam. Por isso, quando se fazem considerações sobre a segurança do destino, é importante que olhemos para vários critérios e que não nos distingimos apenas a um. E é por essa razão mesmo que, sem prejuízo de todas as medidas que têm que ser adotadas de segurança e de prevenção, é importante que se faça uma leitura integrada e é por isso que Portugal tem estado também na lista de escolha de organizações internacionais, como foi o caso da UEFA, mas também de investidores estrangeiros, como aqui o Sr. Secretário de Estado há pouco já referiu, que mesmo neste tempo de pandemia, investidores estrangeiros escolheram Portugal para investir. Mas também neste caso, o Turismo de Portugal e a Secretaria de Estado do Turismo têm adotado medidas importantes nesta área, com a campanha do Can't Skip Hope, que foi objeto de referência de todo o mundo, o que veio também acrescentar valor à nossa imagem, do selo Clean and Safe, para dar confiança ao destino e a campanha do Turismo Interno em articulação com as entidades regionais de turismo. E por isso são factos que demonstram a resposta positiva que tem sido dada pelo Governo no apoio às empresas e ao emprego, no qual o turismo diz respeito. Mas naturalmente, para o futuro, para a estabilização e para o relançamento da economia, objetivamente serão necessárias novas medidas. E é precisamente por isso que o Governo apresentou um Programa de Estabilização Económica e Social e um Orçamento Suplementar que hoje aqui discutimos. E neste sentido, tenho umas breves questões para deixar com a Sra. Secretária de Estado do Turismo. A primeira, se pode partilhar connosco aquilo que são as medidas de apoio ao turismo previstas no Programa de Estabilização Económica e Social e no Orçamento Suplementar. Da leitura que fizemos, consideramos medidas positivas, mas se puder partilhar connosco aquilo que são o alcance e o calendário destas medidas. A segunda tem a ver com o interior. No atual contexto da pandemia, consideramos que o interior, enquanto território de menor densidade populacional e turística, emerge como um território que poderá ser mais procurado pelo mercado. No Orçamento de 2020, o interior foi, muito bem, objeto de discriminação positiva. E o que pergunto é se no contexto da atual crise, o interior continuará a ser objeto de uma discriminação positiva. A terceira e última questão tem que ver com as expectativas quanto ao verão. Os recentes resultados do inquérito realizado pelo INE e pelo Banco de Portugal apontam para uma melhoria da situação das empresas na primeira quinzena de junho, no fundo a sua retoma. E, portanto, o que pergunto é face a estes indicadores, ao contacto que tem tido no terreno e a auscultação junto do operadores internacionais e de companhias aéreas, como é que vê o verão turístico, qual é a expectativa e os sinais que tem tido e que poderá partilhar connosco nesta audição. Muito obrigado. Obrigado. É o Sr. Deputado Nuno Fazenda. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Jorge Costa. Faça o Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Presidente, nesta segunda intervenção eu queria voltar a alguns dos pontos em que foquei a minha primeira intervenção e colocar alguma questão. A questão da EFASEC é importante e tem que ter uma resposta que vá além daquilo que o Governo tem dito. Tem sido sempre o ponto do Governo que, em nenhuma circunstância, a empresa será deixada cair. Simplesmente, o que nós temos hoje é que, na ausência de uma solução e até com a crise do processo anterior da criação do veículo e da assunção pelos bancos da parte da acionista da engenheira Isabel dos Santos, a situação da empresa está-se a degradar. Ela está a perder valor, está a ser incapaz de responder, por falta de garantias bancárias, à carteira de encomendas ou aos contratos potenciais que pode realizar. E isso transforma a crise acionista numa crise de desvalorização da empresa e numa crise de capacidade de resposta, virtualmente, no curto prazo, numa crise de emprego. E, portanto, a questão que hoje está colocada pela parte da administração, que é esta do bloqueio bancário, implica uma intervenção do Governo. E é uma intervenção que, do ponto de vista financeiro, não é irrelevante, porque aquilo que é dito publicamente pela administração é que o mínimo de liquidez necessária neste momento para a empresa poder laborar em condições de normalidade relativa é um fundo de liquidez na ordem de 50 milhões de euros durante um ano. E, portanto, a minha pergunta era se esse, se o Governo tem sobre essa liquidez e sobre a garantia que é pedida pela empresa neste momento, independentemente da solução acionista que o Governo depois vier a promover ou a impor, se essa situação se verificar, se a questão da liquidez da empresa tem uma resposta do Governo que corresponda à urgência da situação. Segunda questão, banco de fomento. Para além do financiamento às empresas, a minha pergunta é se o Banco de Fomento atuará também em financiamento às famílias no quadro de programas públicos. Por exemplo, produção descentralizada de energia elétrica, programas de eficiência energética e de recuperação de edificado por parte das pessoas, dos cidadãos individualmente considerados. Enquadradas em programas públicos. Pergunto-se, na concepção das características do trabalho do Banco de Fomento, esse tipo de financiamentos dirigidos, não a entidades coletivas, mas a entidades individuais no âmbito de programas públicos, está a ser considerada. Finalmente, pergunto-se o Governo está na disposição de efetivamente reforçar, como disse que queria fazer no programa de emergência social, o programa adaptar, na medida em que um financiamento de 50 milhões de euros certamente constitui um prolongamento do programa, mas não o seu reforço. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado de Jorge Costa. A palavra é o governamentado de partidos do Comunista Português. Sr. Deputado Eduardo Alves, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E voltando também aqui a algumas questões que suscitem na primeira Ronda e até tendo em conta as respostas que foram dadas, e voltando à questão do lay-off. De facto, 50% das grandes empresas recorreram ao lay-off e apenas 8% das microempresas é que recorreram ao lay-off. E, portanto, isto demonstra que uma medida como esta, da forma como foi criada, beneficiou sobretudo as grandes empresas, apesar de que as grandes empresas, ao contrário do que disse o Sr. Secretário do Estado, só representam 27% do emprego em Portugal. Já as micro, pequenas e médias representam, portanto, 73%. Ou seja, estas medidas, e o Sr. Ministro disse, o Sr. Secretário do Estado, peço desculpa, disse, eu sou agnóstico relativamente a se as empresas são grandes, são pequenas, são médias. O problema é que quanto mais agnóstico for as medidas do Governo nesse sentido, mais vão beneficiar as grandes empresas e algumas médias e não as micro, porque as condições de acesso a essas medidas por parte das microempresas são totalmente desiguais, como se vê na situação dos apoios prestados pela banca. Como disse, uma grande parte foi aprovada, mas depois chegou à intermediação bancária, que foi o mecanismo que o Governo escolheu, e não passou porque os critérios da banca eram critérios totalmente diferenciados daqueles que são os critérios de uma política pública. É um critério do banco, segundo os seus critérios comerciais e, portanto, e os seus critérios de risco, etc. E, portanto, essas empresas, muitas delas viáveis, que tinham condições de ser apoiadas e que deveriam ter sido apoiadas, não lhes chegou qualquer apoio. E agora, depois desse apoio não lhes ter chegado, o Governo prepara-se para criar benefícios fiscais para as empresas que as vão adquirir. Não foi capaz de as ajudar para elas não estarem na situação de dificuldade. Agora, que estão em situação de dificuldade, quem as vem a adquirir tem um benefício fiscal, pode prolongar o reporte dos seus prejuízos fiscais e tem incentivos pagos por todos nós, por todos os portugueses, para esse rumo de concentração que tem implicações no tecido empresarial português. E, portanto, quando se fala de agnosticismo relativamente a micro ou grandes empresas, o resultado é precisamente esse que é o benefício, sobretudo, para as maiores empresas. E, se é agnóstico relativamente às empresas que se apoiam, eu pergunto porquê que se excluiu empresas em regime simplificado. Porquê que o Programa Adaptar excluiu essas empresas só porque tinha um regime simplificado. O regime simplificado não é candonga. O regime simplificado é um regime permitido por lei, que tem uma determinada forma de contabilização para efeitos fiscais, mas que uma empresa é livre de escolher, se tiver condições para estar no regime simplificado, tem todo o direito de estar nesse regime. Porquê que não tem acesso aos apoios só por estar nesse regime? É essa a pergunta que eu não consigo perceber. E, portanto, o apelo é, relativamente ao Programa Adaptar, para já 50 milhões vai esgotar outra vez muito rapidamente. E, portanto, os 50 milhões é muito pouco face às necessidades que existem. E se o Governo pretende manter esta restrição, do nosso ponto de vista absurda, de excluir empresas só porque têm um regime simplificado em termos da sua tributação. O mesmo sobre, por exemplo, os apoios aos livreiros, que eu também perguntei na primeira ronda. O apoio aos livreiros, que é apenas 400 mil euros, muito insuficiente face à situação deste setor, também exclui uma livraria que tenha escolhido, tenha optado por um regime simplificado de tributação. Relativamente às linhas de crédito, mais um exemplo de linhas que ficaram inacessíveis às microempresas pelos mecanismos utilizados pela banca. Quero perguntar se nestas novas linhas que serão criadas, estas empresas, disse que 80% foram aprovadas, mas depois muitas não viram esses créditos, não lhes chegaram. Queria perguntar se estas empresas que já estão aprovadas os seus créditos, em novas linhas, terão prioridade face a outras e se haverá alguma prioridade para as micro e para as pequenas empresas. Relativamente também às moratórias bancárias, se pretendem retirar as restrições para uma empresa que tenha qualquer incidente bancário e que só por isso fica imediatamente afastada de poder aceder à moratória ou de poder aceder às linhas de crédito. Mais uma vez, pagamentos por conta. Se vai o Governo permitir que o critério que aplica à restauração e à hotelaria seja aplicado a todas as micro, pequenas e médias empresas, como o PCP defende e aliás já apresenta um projeto de lei que será provavelmente aprovado. E portanto, se de facto vai começar a existir linhas de apoio e medidas que apoiem de facto as micro e pequenas empresas que têm ficado de fora destes apoios. Sobre o Banco de Fomento, respondeu na sua pergunta na primeira ronda que temos necessidade de ter autonomia em alguns setores industriais e que isso se revelou nesta crise. Eu penso que isso não é nesta crise que se revelou, isto já se tem revelado há muito tempo, essa falta de termos soberania em determinados setores industriais e portanto o PCP tem falado deste tema há muito tempo e perguntamos porquê que o Governo, se o modelo da IFD criado há cinco anos atrás pelo anterior Governo, PSD e CDS, não funcionava, porquê é que passou cinco anos sem ter resolvido a situação e sem ter criado de facto um banco de fomento que possa servir para investir em setores produtivos? Obrigado. Obrigado a ele, Sr. Deputado. E agora para concluir as perguntas da segunda ronda, o Grupo Parlamentar do CDS-PP e o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faça o Sr. Deputado até cinco anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez um cumprimento aos senhores que estarem aqui presentes. E tinha aqui uma questão prévia que tem a ver com o Fundo de Recuperação Económica Europeia que no fundo vem dinamizar os tais 26 mil milhões de euros. E a primeira pergunta que queria colocar é quem é que vai gerir, qual é o Ministério que vai gerir precisamente a parte e a componente do fundo perdido. É o Ministério das Finanças, é o Ministério da Economia, é o Ministério das Infraestruturas, das Obras Públicas, é do Planeamento. Portanto, saber efetivamente o que é que está programado, o que é que está previsto em termos da gestão, seja da parte do fundo perdido dos tais 15 mil milhões que eu referi há pouco, seja dos 11 mil em empréstimos. Também não ficou claro, já agora, também não ficou claro o porquê dos diferentes sinais. O tal sinal da União Europeia que é, dá mais dinheiro a fundo perdido aos países e menos empréstimos e porque é que o Estado português faz a outra opção que é, em vez de, na economia, colocar mais dinheiro a fundo perdido, opta pelo endividamento das empresas. Depois quero regressar aqui àquilo que foi a questão e às questões que coloquei em matéria de turismo. Eu sei que o tempo não permitiu uma resposta, mas queria concentrar e reforçar aquilo que há pouco disse. Dei vários exemplos de vários países de medidas preventivas que estão a colocar na entrada, precisamente, de turistas nos seus aeroportos. E, portanto, não vou repetir a intervenção porque já avancei com os números e, portanto, perceber porque é que nós não avançamos com medidas dessa mesma natureza. Porque o que é que está aqui em causa? O que é que está aqui em causa é a imagem de Portugal no exterior e é uma imagem de confiança e das duas uma. Ou nós passamos essa imagem de confiança e que, repito aqui, Portugal é o segundo país, depois da Suécia, com o maior número de infectados por milhão de habitantes. E, portanto, é o segundo caso mais crítico. Não é por acaso que nós estamos na lista negra. E, portanto, nós temos que tomar medidas rapidamente, precisamente para inverter também no exterior, aquela que é a imagem de Portugal, gerando essa mesma confiança para que o turista possa vir. Eu dei o exemplo da Grécia. Alguém que chega a um aeroporto grego é obrigado a fazer um teste, ficar 24 horas em quarentena até que tenha o resultado desse mesmo teste e só depois disso é que pode usar as suas férias ou fazer os seus negócios. E isto é importante num setor onde dependem os tais 15% do PIB. Nós estamos a falar de milhares de empresas, milhares de empregos e, se queremos preservar isso tudo, nós temos que tomar este tipo de medidas, precisamente para gerar confiança no exterior. Rebano, nós ontem ouvimos um conjunto de medidas serem anunciadas para a região de Lisboa e Val do Tejo. Coisas como, por exemplo, a partir das 8 da noite deixa de ser permitido o consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, nos restaurantes e outras medidas. Tudo isso pode ser muito importante. Agora, se nós temos turistas que chegam ao país, apenas lhe medem a temperatura, lhe dão o cartão do Serviço Nacional de Saúde da Saúde 24 e que depois andam de norte a sul do país, no interior, que podem contagiar várias pessoas, quer dizer, isto não é, diria, não é responsável. E, portanto, perguntam-me assim, bem, mas então onde é que poderá haver folga para compartilhar? Não tem que ser na totalidade. Há diferentes, aliás, nos exemplos que aqui dei, há diferentes modelos em termos daquilo que são os próprios testes, em termos daquilo que é o pagamento. Há casos em que os próprios Estados assumiram o pagamento desses mesmos testes, noutros casos acaba por ser compartilhado. E, portanto, pode haver aqui uma compartilhação da parte do Estado e naquele que é o turista há um custo, e isso é o custo de poder entrar e poder preservar também não só a imagem de Portugal, mas também o próprio pode nem saber que está com Covid-19. E a pergunta é, bem, mas onde é que poderemos ir buscar o dinheiro? Eu dei aqui um exemplo. Por exemplo, a questão do apoio, está aqui na página 28, apoio à organização de eventos, aquilo que é, não, peço desculpa, não era esse, a devolução do IVA para as organizações de feiras, congressos, exposições, nós não vamos ter nada disso, principalmente com os números que temos e com as tais listas negras, e não geramos uma imagem de confiança. E só aqui estão cerca de 6 milhões de euros. E, portanto, há fundos, seguramente, para adotar este tipo de políticas. O CDS não é de hoje que fala nesta matéria. Já no passado tem vindo a alertar que devíamos seguir outros bons exemplos de outros Estados membros. E, Srs. Secretários de Estado, e Srs. Secretários de Estado do Turismo, em particular, que sei que quer preservar e acompanhar estas matérias, temos de tomar esta decisão quanto antes. Não a podemos adiar mais, Srs. Secretários de Estado. O Governo tem que estar receptivo para termos um controle efetivo nas entradas nos aeroportos que temos no país. E, portanto, agradeço, já vi ali o sinal do Sr. Presidente, agradeço-lhe a sua tolerância e agradeço-lhe agora, então, uma resposta à questão do turismo, que há pouco não foi respondida. Muito obrigado. Muito obrigado a Deus, Sr. Deputado. Será concluída a colocação de questões por parte das Sras. e Srs. Deputados e os Srs. Membros do Governo dispõem de até 25 minutos para prestar os esclarecimentos e dou de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Junta de Economia, João Correna. Eu faço a palavra, Sr. Srs. 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 Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já tinha pedido desculpa ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Na verdade, o lapso foi meu. Não passei a palavra à Secretaria de Estado do Turismo para responder na primeira ronda àquilo que são as suas perguntas sobre turismo em concreto. Mas não gostava de deixar de lhe dizer que dizer que Portugal está na lista negra do que quer que seja é uma conversa um bocadinho abusiva. E, portanto, se nós o que estamos é claramente identificados como país que tem conseguido responder de forma assertiva àquilo que são as circunstâncias que estamos a viver e as decisões de um ou outro país de decidir aquilo que tem decidido de forma unilateral, mostra bem que às vezes a orientação de alguns países não é mais acertada no contexto que nós estamos a viver. Eu, aliás, recordava que as decisões das autoridades austríacas no início do combate à pandemia na Itália de impedirem a exportação de produtos de proteção individual, quando era patente que não havia capacidade das autoridades italianas obterem ventiladores e equipamentos de proteção individual para responderem àquilo que eram as necessidades do momento em que estava à vista de todos, diz bem que às vezes alguns países, no contexto de uma situação difícil, adotarem posições que depois vão corrigindo, à medida que as circunstâncias também vão permitindo, colocando esta situação dentro dos padrões mais normais. Aquilo que nós todos desejamos é que o mercado interno funcione, não apenas para os produtos, mas para os serviços, mas para a atividade turística. E, do nosso lado, nós não adotaremos medidas unilaterais contra países que, em função de uma avaliação que é, muitas vezes, subjetiva sobre a sua situação. Aquilo que nós desejamos é que, no contexto da União Europeia, nós possamos adotar todas as medidas que sejam mais adequadas para que o mercado interno volte a funcionar, já que, aliás, nós temos uma economia em que as exportações representam já cerca de quase metade do nosso produto interno bruto e, portanto, longe de nós ter uma atitude que não permita encontrar as melhores soluções no contexto da União Europeia, não apenas para o turismo, mas para todas as atividades económicas. Bem, eu depois deixaria para as questões específicas do turismo, à Secretaria de Estado do Turismo, iria também pedir ao Secretário de Estado da Transição Digital que, na primeira ronda, não teve oportunidade de responder algumas perguntas que lhe foram especificamente dirigidas, apesar de agora, nesta segunda ronda, não se ter falado muito desses temas. Só deixava algumas questões mais específicas que lhe são particularmente dirigidas. EFASEC, eu já disse aqui na primeira intervenção que nós adotaremos todas as medidas que forem necessárias para proteger a EFASEC. Mas é bom ter consciência que nós estamos numa situação em que a principal acionista, porque ainda é a principal acionista, a engenheira Isabel dos Santos, com mais de 70% do capital e, portanto, há que ponderar bem as medidas que devem ser feitas no contexto em que o capital ainda é detido por uma personalidade como esta. E eu acredito, do lado do Sr. Deputado Jorge Costa e do Bloco de Esquerda, que são muito sensíveis a este tipo de temas, que não é completamente indiferente a concessão de uma garantia pública de Estado, numas circunstâncias em que a posse maioritária da companhia ainda está nas mãos da engenheira Isabel dos Santos e das empresas em que ela detém propriedade, ou não. Eu bem sei que isto é um processo muito complexo, está a demorar mais tempo do que nós todos desejaríamos. Nós temos feito tudo o que é possível, não apenas para resolver a questão acionista da empresa, nomeadamente afastando, porque é essencial para a sanidade deste processo, afastando a acionista maioritária, obviamente, aliás, ela própria já o afirmou que o desejaria fazer e, portanto, nem sequer é um afastamento que não resulta das suas próprias declarações. Nós faremos tudo, tudo o que for necessário para preservar a EFASEC. Banco Fomento, questões de projetos de natureza familiar, individual, enfim, na verdade, orientação do Banco de Fomento são para atividades de natureza económica. Aquilo que é uma dimensão de economia social está presente naquilo que é o objeto do Banco de Fomento. Eu não lhe consigo responder em concreto sobre áreas específicas como aquelas que referiu, mas digamos que projetos de inovação social no quadro de programas públicos e, portanto, do excesso de atividades que permitam desenvolver esses programas, está previsto no objeto do Banco de Fomento. Em relação ao programa Adaptar, aquilo que nós fizemos, com base na avaliação que temos, foi uma concretização em termos daquilo que são atividades de natureza comercial, nas suas diferentes dimensões, não apenas de 50 milhões de euros, mas de 50, mais 47 milhões do Fundo de Modernização do Comércio, mais 40 milhões daquilo que são a orientação para o comércio digital, portanto, estamos a falar de números bastante mais expressivos do que simplesmente os 50 iniciais. Mas longe de nós dizermos que estes são montantes definitivos. Nós adaptaremos as medidas em função das circunstâncias e das necessidades que forem sendo observadas. É essa a nossa prática e, portanto, faloemos. Em relação ao lay-off simplificado, que o Sr. Deputado Duarte Alves voltou a referir, eu volto a referir, que eu não disse que era agnóstico em relação ao acesso às linhas de crédito. Eu disse, era naqueles instrumentos em que a decisão de acesso é da parte das empresas, o acesso é para todas elas. E eu, o que não posso andar, é à procura de botes expiatórios, só porque os números não batem certo, em termos da procura, com a minha concepção daquilo que deveria ter acontecido, para vir criticar o Governo, dizendo que nós não tivemos atenção em relação às micro e pequenas empresas no caso do lay-off. Tivemos o acesso é feito em condições em que a avaliação do impacto sobre a atividade económica dessas empresas é expressivo e, portanto, tem acesso ao lay-off, porque mal seria que nós tivéssemos um sistema de lay-off em que, à luz de entidades que não tiveram impacto significativo naquilo que é a sua atividade económica, nós colocássemos fundos públicos simplesmente para desproteger aquilo que é a atuação normal dos trabalhadores dessas empresas. O lay-off destinou-se a apoiar todo o tipo de empresas que tiveram impacto na sua atividade em função da situação que nós temos. Obviamente que o esforço principal foi para as micro e pequenas empresas, mais de 80% dos pedidos são desse tipo de empresas, ainda bem, corresponde mais ou menos à nossa estrutura económica, em termos dos resultados daquilo que aconteceu, eles batem relativamente certo, mas se tivesse havido mais micro e pequenas empresas, eu acharia bem porque isso corresponderia à situação que elas vivem. Linhas de crédito é um assunto distinto. Quando nós estamos a falar com atividades que não são de decisão exclusivamente pública, mas da intermediação do sistema financeiro, nós temos claro que temos que adotar medidas que protejam de uma forma, aí já não na perspectiva agnóstica que eu mencionei em relação ao lay-off, mas numa perspectiva pró-activa, aqueles segmentos empresariais cuja dificuldade de acesso às linhas de crédito é mais evidente. Na verdade, também aqui nas linhas de crédito, a exposição das garantias públicas às micro e pequenas empresas é muitíssimo significativa e anda também à volta dos valores que esse tipo de empresas representam na nossa estrutura económica. Em termos dos pedidos de concessão de crédito, é óbvio, uma pequena, uma micro empresa pede um montante que corresponde à sua dimensão, não pede um valor que não tem correspondência às suas necessidades. E, portanto, estamos sempre a falar de dimensões e de escalas, quer de volume de emprego e de volume de necessidades de fundo de baneio, que são distintas, mas isso é da vida. Os senhores é que acham que as grandes empresas são mais para a nossa economia. Eu, com toda a franqueza, acho que nós precisamos de todas e que elas todas respondem a necessidades específicas da nossa sociedade e da nossa capacidade competitiva. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida. E é por isso que no Programa de Estabilização Económica e Social, nós damos um sinal de, tal e qual, como já tínhamos feito em relação às atividades turísticas, de ter uma atenção particular às microempresas, destinando um montante indicativo de mil milhões de euros para microcrédito, até 50 mil euros para pedidos de esse tipo de entidades. Logo veremos se as necessidades possam ser diferentes e logo veremos as medidas que teremos que adotar para corrigir aquilo que o mercado não é capaz de oferecer às empresas. Em relação ao IFD, já tinham existido algumas períodas na fase anterior, porque é que só agora? Na verdade, a criação do IFD, eu já repeti isto várias vezes, mas sou sempre tentado a dar pequenas explicações de um processo que no passado correu muitíssimo mal. O IFD, na notificação que foi feita em 2014 à Comissão Europeia, tinha um horizonte de funcionamento similar àquilo que era o Programa Portugal 2020. E, portanto, nós estávamos agarrados a uma decisão errada feita pelas autoridades nacionais, mas também pelas autoridades europeias, à volta da criação de uma entidade financeira que, na verdade, não era um banco promocional. E, portanto, este foi o tempo que nos permitiu, nos contactos com a Comissão Europeia, reverter aquilo que era uma decisão errada, que foi feita num período muito diferente do atual. E, portanto, nós julgamos hoje que temos condições de fazer este processo de integração, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista na relação com as autoridades reguladoras nacionais, quer na relação com as autoridades comunitárias, resolvendo um problema que tinha sido criado no passado. É por isso que o fazemos agora. Este é um projeto, obviamente, de médio prazo. Não me ouvirão dizer que ele resolve todos os problemas de acesso ao crédito e acesso à capitalização que as nossas empresas têm, mas será, obviamente, um importante contributo para reverter uma situação que é de impossibilidade de termos uma atividade de um banco promocional. Em relação às questões mais associadas ao turismo, se me permitisse, passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado do Turismo. De palavra, Sra. Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, eu começaria por responder ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e depois seguiria à ordem pelas quais as intervenções foram aqui tendo lugar. Evidentemente que estamos de acordo que a mensagem de confiança deve ser o nosso principal ativo. Temos vindo a trabalhar desde o primeiro dia para que em si seja. Foram lançadas iniciativas emblemáticas a este nível, destacando aqui naturalmente o selo Clean & Stave, que inicialmente teve como propósito ser um selo endereçado especificamente para as empresas de empreendimentos turísticos, animação turística, agências de viagem e que, entretanto, foi ganhando uma vida própria e bem, e vem. E neste momento abrange a totalidade da cadeia de valor de turismo, incluindo-se aqui empresas de renta car, guias e intérpretes, os próprios museus. Enfim, neste momento já são milhares de selos que num espaço de dois meses, estamos praticamente a falar de 60 dias, conseguíamos ter aqui uma capilaridade que no momento inicial nunca pensamos ser possível. E, portanto, estamos naturalmente de acordo que a mensagem de confiança deve ser trabalhada a vários níveis, na cadeia de valor, incluindo-se aqui naturalmente também a retoma a aérea. Portugal tem vindo a constar de algumas listas, são 17 países, em boa verdade, na Europa. Portugal está sinalizado como sendo um país de risco em alguns países, são 17, como dizia, no contexto europeu. E as razões pelas quais isso acontece são claras. Essencialmente são três os motivos. Em primeiro lugar, somos um dos países que mais testa. Temos oscilado entre a quinta e a sexta posição no contexto da União Europeia. E, portanto, sendo um país que mais testa, naturalmente, logo teremos uma probabilidade maior na identificação de infectados. Há um segundo motivo que também penso que é de conhecimento de todos. Nós, além de testarmos muito, testamos de uma forma orientada, ou seja, estamos numa procura constante das cadeias de transmissão. E, nessa medida, os testes que vão sendo desenvolvidos, vão sendo iniciados, vão sendo realizados, estão enquadrados em populações expostas à infecção, de uma forma muito evidente. E, portanto, também por esse motivo, temos taxas de infecção superiores aos outros países que vão testando indiscriminadamente. Não tem sido esse o caso nacional. Em terceiro lugar, também não menos importante, pese embora termos níveis de infecção que estão bem restratados nas estatísticas, mas a verdade é que, também é sabido, que cerca de 95% dos infectados são tratados em ambiente não hospitalar. O que faz com que tínhamos tido, até o momento, uma resposta exemplar do Serviço Nacional de Saúde. De facto, estamos sempre longe do limite da capacidade a nível das unidades de cuidado intensivo. E também destacar aqui a taxa de letalidade, que é uma das mais baixas da Europa. Portanto, dito isto, evidentemente que concordamos que a mensagem de confiança deve ser uma primeira prioridade. Concordamos também que tudo temos feito no sentido de mitigar e de controlar as cadeias de transmissão. E temos vindo a sensibilizar os vários países para não adotarem uma visão simplista no que toca à identificação dos países com maior risco. Considerando aqui que são várias as variáveis que devem ser tidas na equação, no sentido de verificar esses níveis de risco. Bem, relativamente à questão que foi aqui colocada especificamente sobre a obrigatoriedade ou não de serem realizados os testes. Nós temos seguido, em boa verdade, o protocolo da Organização Mundial de Saúde. E ele é claríssimo. A Organização Mundial de Saúde, protocolo esse, aliás, que tem sido também objeto de análise por parte da Organização Mundial de Turismo, diz-nos que deve ser privilegiado em primeira instância um bom protocolo de segurança sanitária. Razão pela qual nós, no primeiro momento, iniciamos o tal projeto que dei de nota há pouco, do Clean and Safe, que neste momento está em vigor em toda a cadeia turística, em toda a cadeia de valor turística. E, portanto, a nossa primeira prioridade é, para além, enfim, de testarmos da forma que me dei nota e procurando ativamente as cadeias de transmissão, a nossa prioridade tem sido sensibilização e informação de todos aqueles que chegam, por via aérea, aos nossos aeroportos. E isso mesmo temos vindo a testemunhar fisicamente, presencialmente, nas várias visitas que, de resto, a minha equipa e eu própria tenho feito junto das infraestruturas aeroportuárias. Para já continuaremos a trabalhar desta forma, aliás, nós, inclusivamente, junto da Comissão Europeia, temos dito, temos advogado aqui a três grandes princípios. O primeiro é que não privilegiaremos a quarentena, aliás, à luz também das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Privilegiaremos sempre o controlo na origem, para todos aqueles que viajem de e para Portugal, esse controlo deverá ser feito na origem. E, em terceiro lugar, privilegiaremos sempre a circulação, a livre circulação nos espaços Schengen. Tem sido essa a posição privilegiada pelo Estado português nas diversas negociações que tem tido com a Comissão Europeia. Passaria agora ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, dando nota que, e eu penso que em relação ao primeiro tema, também já fui respondendo, o facto de termos aqui duas realidades. O Sr. Deputado relevou o continente versus Açores. Eu aqui também poderia incluir a região autónoma da Madeira. Evidentemente que as soberanias têm que ser respeitadas. Os Açores e a Madeira entenderam de uma forma divergente o continente. A nível do continente, o entendimento que nos assiste, já dei nota de qual é, e do racional que justificou esse mesmo entendimento. Em relação ao caminho de Santiago, estava a lhe dar nota do seguinte. Nós estamos a preparar uma candidatura do Caminho Português a Património da Humanidade. É um trabalho que tem sido feito já há alguns meses, que entretanto acabou por perder um pouco a oportunidade durante estes fases de pandemia, mas que entretanto foi retomado. Estamos vindo a estar em estrito contato com a Junta de Galiza, em particular, e entendemos que o caminho português, o caminho de Santiago do lado português, é um ativo que nos distingue e que por essa razão deve ser trabalhado a nível do património da humanidade. Portanto, estamos com os trabalhos já retomados e inclusivamente no próximo dia 2 de julho teremos uma iniciativa muito específica relativamente a este tema. Portanto, estamos perfeitamente de acordo com aquilo que dizia da importância do turismo religioso na nossa oferta turística nacional. Sr. Deputado Nuno Fazenda, eu tinha aqui duas ou três notas que gostaria de partilhar, sou pena de também não prejudicar o nosso tempo. Em primeiro lugar, dar nota que, de facto, quando analisamos as estatísticas do INE, verificamos que mais de 40% das empresas associadas ao setor turismo, que desempenham atividade turística, já recorreram às medidas desenhadas para o setor. O que é um bom sinal, diria eu, na medida em que sabemos que é um setor fortemente impactado, mas também sabemos que as medidas que foram desenhadas foram suficientemente robustas e interessantes para suscitar o interesse por parte das próprias empresas. Queria também dar nota, quando pergunta sobre as perspectivas para o verão, eu queria dar nota que, comparativamente ao inquérito anterior, nós temos aqui um número positivo, 77% das empresas do setor do turismo, incluindo aqui o alojamento e restauração também, já privilegiaram a retoma da atividade, valor esse que compara com os 55% do relatório anterior. Portanto, num espaço de 15 dias tivemos aqui mais empresas a retomar a atividade. Um ponto não menos importante tem a ver com o aumento pessoal ao serviço. Foram 44% das empresas do turismo que identificaram um aumento pessoal ao serviço, o que nos também dá alento para acreditar que a procura vai começar a aparecer, também internacional, assim esperamos, e nessa medida as empresas vão se preparando. A nível das medidas do plano de estabilização económico-social, a nossa prioridade é que esses regulamentos, todos os regulamentos, sejam desenhados no mês de julho, estamos prontos para que isso aconteça, estamos a dividir os melhores esforços para que isso aconteça. Sendo certo que o interior tem aqui um fator, enfim, um fator distintivo, nós no passado, já em 2019, apoiamos um valor muito significativo de projetos no interior, no quadro do valorizar, mas não só, e continuaremos a trabalhar nessa senda, em particular porque sabemos que este ano a procura turística por essa dimensão, a dimensão turística, portanto o interior, será mais aguda, com certeza. E, portanto, estamos conscientes do esforço que tem de ser feito a nível da Secretaria de Estado e do Turismo de Portugal para podermos melhor responder a essa tendência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado para a transição digital, ainda para complementar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficou, de facto, por abordar uma questão relativamente ao tema da transição digital, formulada pelo Sr. Deputado Hugo Costa. Os temas que tinham sido abordados tinham a ver com a conclusão da importância da transição digital naquilo que foi a resposta à crise pandémica, e penso que foi, de facto, confirmada essa prioridade e a importância de... Uma vez que a própria dinâmica da resposta revelou que os setores melhor preparados eram exatamente aqueles que estão mais digitalizados e aqueles que se posicionaram do ponto de vista do mercado global como uma estratégia proactiva de preparação e, portanto, confirma também aquilo que foi o acerto da aposta estratégica do Governo ao definir a transição digital como área de prioridade vertida no Programa de Governo e formalizada no Plano de Ação para a Transição Digital que foi aprovado em resolução do Conselho de Ministros a 21 de Abril com a criação também de uma estrutura de missão que arrancou neste mês de Junho. E, portanto, o que nós constatamos é que há, de facto, aqui alguma assimetria do impacto da crise, havendo, de facto, setores em relação aos quais se verifica uma mitigação do impacto por via de uma melhor preparação e de uma adaptação àquilo que são os desafios económicos que estamos a enfrentar por via desta crise pandémica podendo mesmo ser possível falarmos numa situação de um setor que está, de alguma forma, em contraciclo econômico uma vez que muitas das empresas de base tecnológica e digital anunciaram a manutenção de alguns investimentos, já foi aqui referido e, em alguns casos, o reforço mesmo de novos projetos e de novos investimentos confirmando, no fundo, novas oportunidades de negócio. E, aliás, o próprio ecossistema de empreendedorismo em Portugal revelou, de facto, uma vitalidade só não foi inesperada porque já não é de hoje foi reconhecido, inclusive, internacionalmente o contributo que este ecossistema deu em algumas das respostas à crise, nomeadamente na área do diagnóstico e do tratamento à Covid-19 com inúmeros projetos com reconhecimento internacional. referir também que acompanhamos a preocupação do Sr. Deputado relativamente ao tema da inclusão digital ele foi mais permente quando, de facto, todos nos vimos confrontados com uma situação de confinamento que obrigou, de facto, ao recurso à tecnologia e ao digital para nos mantermos participantes e cidadãos ativos e, de facto, adençou ou tornou mais clara a importância da inclusão digital como é concebido porque foi, de facto, aprovado esse Plano de Ação a estratégia do Governo nesta área vai exatamente no sentido de responder às diferentes necessidades dos diferentes segmentos da nossa população em termos de digitalização e de inclusão digital. Já foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro o Plano de Digitalização das Escolas que pretende, de facto, responder ao desafio da transformação do modelo de ensino e de aprendizagem e, em concreto, responder também ao risco de uma nova vaga de Covid-19 que, caso ocorra, o que pretendemos é estar melhor preparados para responder do ponto de vista do sistema educativo. O programa de requalificação da nossa população ativa percebendo que o tema das competências é, de facto, crítico naquilo que se viu agora é uma área de resposta e de maior valor acrescentado e, depois, também uma preocupação muito grande com a inclusão digital dos cidadãos infosfluidos com a noção de que essa infosfluosão constitui fator de exclusão social e, portanto, temos o objetivo de, na legislatura, dar competências básicas digitais a cerca de um milhão de adultos. Finalmente, porque também foi referido sobre aquilo que foi o impacto no ecossistema de empreendedorismo e de startups em Portugal, vai ser apresentado muito em breve pela Ernest & Young um estudo com uma amostra muito significativa e com relevância estatística que foi formulada um inquérito a 200 fundadores e CEOs de startups e que no período de 17 de maio ou 8 de junho, portanto, já numa fase muito adiantada da nossa crise pandémica e que apresentam resultados que nos deixam, não diria satisfeitos, porque, como é óbvio, há um efeito negativo, mas que ainda assim surpreendem pela positiva, uma vez que 72% das startups afirmaram continuar a laborar normalmente e 42% afirmaram que a crise jurou mesmo novas oportunidades, ou seja, confirma-se, de facto, a importância estratégica deste setor e a necessidade de continuarmos a reforçar e a apostar nesta área. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos então concluir com o interno da terceira e última ronda. Tenho nove inscrições, portanto, pedi apenas às Sras. e Srs. Deputados que se não tivessem nos dois minutos que estão atribuídos e dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves. Faço a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. cumprimentar os senhores e a Sra. Sá de Estado. Eu gostava de fazer uma intervenção muito breve sobre os apoios à região autónoma da Madeira. Eu sou eleito pelo povo da Madeira e gostava de trazer esta questão aqui a Vossas Excelências, tendo em conta o seguinte, o Governo da Madeira tem feito um esforço enorme para fazer frente a esta situação da pandemia e é bom que se tenha sempre consciência que 26% do PIB da região vem da área do turismo e não há dúvida que quando estamos a falar do turismo estamos a falar não só da hotelaria como do alojamento local como dos transportes como da restauração enfim, tem um impacto enorme na região autónoma da Madeira esta situação e o Governo tem feito um esforço o Governo da Madeira tem feito um esforço extraordinário para fazer frente a esta questão e aliás os números do desemprego que são agora conhecidos curiosamente e felizmente a Madeira é a segunda região com menos crescimento de desemprego aliás formos até a comparar com outra região de excelência do turismo nacional é superior nessa região 20 vezes ao aumento do desemprego na Madeira isso deve-se sem dúvida aos planos regionais de apoio às empresas de combate ao desemprego feito pelo Governo da Madeira agora infelizmente o Governo da República no geral não nos tem acompanhado e aliás é sempre profundamente lamentável quando verificamos que os chamados planos nacionais de apoio às empresas grande parte das vezes exclui as regiões autónomas e eu estou a falar pela região autónoma da Madeira portanto aquilo que eu trazia a esta intervenção era quase que um pedido para que quando tenham planos nacionais de apoio nacionais às empresas portuguesas interpretem o mapa de Portugal e incluam as regiões autónomas no caso particular a Madeira por fim se o presidente termine já a questão da TAP noutra comissão estamos precisamente a falar desta questão aquilo que eu chamava a atenção do Governo é que olhem para a TAP quando falarem da TAP do plano estratégico da TAP não se esqueçam das regiões autónomas e no caso especial da Madeira e no caso do turismo senhora secretária de Estado só para ter esta noção a TAP não tem ligações diretas com nenhum do mercado de emissor importante para a Madeira seja para a Inglaterra seja para a Alemanha deixo-lhe esta sugestão também no plano estratégico do Governo para a TAP inclua novas rotas para os mercados de emissores do turismo da Madeira muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Sr. Deputado palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos Sr. Presidente senhoras e senhores deputados senhoras e senhores gestores de Estado a economia portuguesa tem demonstrado uma enorme resiliência face a esta crise com as empresas a demonstrarem uma enorme capacidade de inovarem e de se reinventarem ao longo dos tempos e é essa força força bruta força criativa que determinará a duração e a profundidade da crise em Portugal e os seus contratos nos sociais e é por isso natural que estendamos o nosso louvor ao Governo pelas medidas adotadas e a todas as empresas portuguesas que mantiveram postos de trabalho que perseveraram durante a crise que se reinventaram e que se viraram para o digital e naturalmente neste tempo que nos obrigou uma transição digital tão rápida quanto espontânea é com justiça que nos associamos ao louvor que o Governo decretou às grandes empresas tecnológicas que passaram ainda mais a transformar e potenciar o nosso dia a dia mas Sr. Presidente Sr. Secretário de Estado permita uma justiça de aqui nesta casa estender o louvor às pequenas tecnológicas às startups que tanto fizeram por este país neste período difícil permitam-me louvar a comunidade tech for covid que juntou toda a comunidade tecnológica centenas de diferentes setores com diferentes projetos que contribuíram para mobilizar não só tecnologia como também alojamento fundos e mais para vencermos juntos cada um no seu posto esta pandemia soluções tão vastas como consultas virtuais de apoio despistagens de sintomas assistentes virtuais de triagem mas também em incidência à distância soluções que foram acolhidas pelo Estado desde a SPMS à segurança social passou a contar com um bote para agilizar as respostas a um volume de queixas sem precedentes e muito bem teve nisto o Governo e a Startup de Portugal apoiando a cada par e passo Sr. Presidente Sr. Presidente Srs. e Srs. Secretários de Estado o empreendedorismo não é só uma oportunidade para o autoemprego nem apenas um motivo que coloca Portugal na boca do mundo o seu contributo para a inovação e o crescimento vai além dos artigos científicos é já uma evidência na economia real e desde que lançámos o programa Startup Portugal há 4 anos atrás as vendas e serviços prestados pelas Startups e scale-ups incubadas cá em Portugal cresceram 70% passando 0,7% do PIB para 1,1% do PIB e é por isso que é tão importante apoiarmos o ecossistema empreendedor Sr. Presidente eu termino perguntando que fez há dias dois meses que o Governo lançou um conjunto de medidas extraordinárias no valor de 25 milhões de euros a que soma a flexibilização de capitais públicos em cofinanciamento pergunto qual é o balanço da execução destas medidas e que visão tem o Governo sobre como no futuro próximo apoiar o empreendedorismo e mobilizar todas as tecnológicas para que continuámos a vencer a pandemia Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado A palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte Faço favor Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Secretários do Estado Há um fator absolutamente crítico para que seja possível que Portugal seja considerado um destino seguro e esse fator é a obrigatoriedade da realização de testes na origem Nós até este momento não temos um controle exigente do ponto de vista sanitário nas fronteiras Ainda há poucos dias vieram a público informações de cidadãos brasileiros que tinham entrado em Portugal através da TAP e que não tinham sido sujeitos a qualquer controle fosse ele medição de temperatura ou outro Vieram também informações no mesmo sentido a respeito de cidadãos do Reino Unido Em cada um destes casos é amplamente reconhecido que estes dois países têm fatores de incidência muito significativos e em que a epidemia não está controlada Ora o Governo já foi interpelado em mais do que uma ocasião sobre a necessidade de impor a obrigatoriedade da realização de testes na origem Testes estes que podiam ser compartilhados pelo Estado português investindo para que Portugal fosse um destino seguro preservando o emprego assegurando a retoma do turismo que é vital para que não se para que não se produzam efeitos devastadores como aqueles que por exemplo neste momento têm lugar no Algarve em que por comparação ao mesmo mês do ano passado houve um aumento do desemprego na ordem dos 200% ou seja essa é uma região que neste momento está perante um cataclismo económico e social um vírus que é tão insidioso quanto aquele que afeta as populações e que põe em causa a sobrevivência do emprego e das empresas a questão que eu quero colocar é porque é que o governo ignora olimpicamente esta questão porque é que o governo não toma medidas para que Portugal seja interpretado como um destino seguro aliás tem uma notícia no decurso desta audição que diz-nos desde já que o Reino Unido está a pensar excluir Portugal dos destinos seguros e isso é péssimo para a reputação portuguesa que está a ser dramaticamente afetada aliás na audição que está a decorrer a propósito da TAP o Presidente da Comissão Executiva já nos deu a conhecer que em relação à semana anterior está a registrar um decréscimo de 15% nas reservas para voar para Portugal e portanto aquilo que se exige é que o governo tenha uma resposta pronta para isso e que apresente Portugal como um destino seguro e que não chore sobre o leite derramado e aquelas desculpas que damos sobre a interpretação de terceiros em relação a Portugal Muito obrigado Sr. Deputado a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves Muito obrigada Sr. Presidente Srs. Deputados Srs. Secretários de Estado Srs. Secretários de Estado do Comércio A crise de saúde pública que vivemos trouxe para os decisores políticos a difícil tarefa de conciliar a continuidade da atividade com a necessidade de algumas medidas de confinamento suspensão da atividade e distanciamento social Ao contrário do que aconteceu em muitos países a verdade é que a evolução da pandemia não levou a uma paralisação por completo da nossa atividade mas ainda assim não evitou a suspensão da atividade de muitas das nossas empresas No caso do Alto Minho esta preocupação é ainda mais acrescida porque dependemos o nosso tecido econômico depende em muito da relação transfronteiriça Felizmente a reabertura na totalidade das fronteiras está para breve e isso permitirá reativar parte da atividade económica Ainda assim era importante salientar a importância de definir um conjunto de medidas de apoio para estas zonas que acabaram por ser mais afetadas Isso é certo que aqui os autarcas têm um papel fundamental certo é também que são necessárias políticas de proximidade e é necessário não apenas ao nível do turismo mas também ao nível do tecido empresarial e por isso o que pedia era aqui para nos detalhar o tipo de apoios que estão pensados para o tecido empresarial e aqui incluía também o detalhe daquilo que são as medidas para o setor da restauração ainda no que respeita à importância de termos uma retoma sólida da economia a ASAI na sua função de fiscalização do mercado tem desempenhado um importante papel na verificação do cumprimento das regras que são aplicáveis à atividade económica num contexto de pandemia em que as regras de funcionamento foram adaptadas e em que são hoje exigidas novas práticas e novos comportamentos a garantia do funcionamento regular e do cumprimento das regras de proteção e de higiene são folucrais o mesmo se diga quanto às novas necessidades do mercado como são a título de exemplo as máscaras ou o gel desinfetante e à necessidade de salvaguardar não apenas o cumprimento das regras de certificação mas também a salvaguarda da normalidade dos preços praticados e por isso o que lhe perguntava sobre isto é que dados é que podemos dar os dados mais atuais quanto à fiscalização económica que está em curso e que evolução é que se identifica daquilo que são os comportamentos das empresas desde o início da pandemia até ao momento presente Muito obrigado Sra. Deputada a palavra a Sra. Deputada Filipe Roseta Faça-feira Sra. Deputada até dois minutos Muito obrigada Sra. Presidente Srs. Deputado de Estado eu queria falar sobre esta vontade política de agilizar os procedimentos da contratação pública relativamente às obras portanto há aqui três coisas que eu queria focar uma é a alteração do limiar do Tribunal de Contas outra é tudo o que está no plano de estabilização económica e social no ponto 5.2 que tem uma listagem de coisas que é uma vontade política de aligerar os procedimentos da contratação pública que caminham no sentido de introduzir menos rigor e menos transparência e mais dificuldade de fazer o escrutínio para a contratação pública que nos preocupa bastante e isto também é associado aos 500 milhões que se propõem para o setor para pequenas obras portanto estas três coisas juntas no fundo que estão aqui descritas como sendo qualquer coisa para dinamizar a economia vão no caminho de construir uma política de obras públicas com o menor escrutínio que há memória nos últimos anos e preocupa-nos um bocado portanto a pergunta que eu gostava de fazer eu percebo o vosso problema que realmente há pouca eficiência no Estado para questões da contratação pública e para estes dinheiros chegar rapidamente às empresas no setor da construção mas realmente parece-nos que aumentar a eficiência não passa por reduzir o escrutínio e o que tudo aqui que nós vemos principalmente no ponto 5.2 do plano de estabilização económica e social é absolutamente reduzir o escrutínio reduzir o rigor e reduzir aquilo que está previsto portanto a minha pergunta é se acham prudente considerando que em 2019 Portugal desceu no ranking da transparência que é o ranking que mede a corrupção no setor do setor público desceu dois pontos no ranking da transparência no ranking internacional da transparência e também se acham prudente considerando o histórico que este país tem relativamente à construção pública portanto há um histórico independentemente daquilo que cada um possa acreditar há um histórico neste país e o que nós estamos aqui a ver é que provavelmente estes 500 milhões vão todos passar abaixo do limiar dos 750 mil agora definidos pelo Tribunal de Contas e associada à vontade de aligerar a encomenda vai haver aqui todos estes 500 milhões vão desaparecer sem ninguém elaborar propriamente um escrutínio sobre eles portanto estamos muito preocupados com isto e a única pergunta que eu tenho para vocês é será que isto é prudente? gostaria que me respondessem muito obrigado senhora deputada a palavra a senhora deputada Márcia Passos faço a favor senhora deputada muito obrigada senhor presidente senhores secretários de estado cumprimento a todos senhores deputados conforme já foi referido esta manhã pela senhora secretária de estado do turismo é de facto incontestável que existe uma realidade de um número considerável de empresários que vivem do turismo no nosso país mas nem as linhas de microcrédito que foram criadas nem essa perspectiva de retoma uma perspectiva positiva e que queremos acreditar que seja verdadeira de retoma em julho e agosto serão suficientes para que muitos destes empresários que vivem do turismo recuperem desta crise por sua vez analisado o orçamento de estado suplementar também vemos que não contempla medidas específicas para este setor de atividade em concreto e é verdade senhora secretária de estado é verdade que a palavra tem que ser de confiança é inegável que tem que ser mas não podemos também achar que os problemas não existem porque existe um problema gravíssimo e vai agravar-se ainda mais no turismo no nosso país porque ignorar isto é afastar a disponibilidade para encontrar soluções e isso tenho a certeza que nem nós nem o governo pretende e portanto considerando ainda que muitos destes empresários dependem do alojamento local e dependem também do alojamento local até para pagar os investimentos que foram feitos ao longo dos últimos tempos para esta atividade que se mostrava uma atividade em ampla progressão impõe-se quanto a nós e deixo o repto permitir que a opção que está contemplada no orçamento de estado 2020 para destinar os imóveis a outro tipo de rentabilidade como o arrendamento possa ser adotada de forma livre e sem custos acrescidos refirme à necessidade de se prever a possibilidade excepcional do titular do alojamento local transferir o seu imóvel para o arrendamento sem ser pelo período de 5 anos e sem estar com isso sujeito ao imposto de mais valias pergunto-se se o governo está disponível para pensar nesta medida excepcional muito obrigada Sr. Presidente a palavra à Sra. Deputada Isabel Lopes Muito obrigada Sr. Presidente Srs. Secretários de Estado Srs. e Srs. Deputados a pandemia veio por anu as fragilidades vividas na educação em particular nas escolas relativamente ao acesso aos meios informáticos que tornaram viável o ensino à distância Mais uma vez a exemplo do que aconteceu na resposta à Covid se não fossem os municípios a escola à distância não teria sido possível Mas eis que o governo pródigo em anúncios promete para setembro um início de ano letivo em que todos os alunos terão computador e acesso à internet mesmo aqueles alunos que moram no interior do país portanto ele prometeu que todos os alunos vão ter acesso à internet nas suas habitações nesta época de santos populares o governo tira a sardinha da brasa com as mãos dos municípios pois está a pedir o contributo destes para comprarem os dispositivos móveis se é um desígnio nacional deveria ser o governo a garantir esta medida senhora senhor secretário de estado se o próximo ano letivo assentar no modelo de aprendizagem híbrido ou seja aulas presenciais e não presenciais garante o acesso à internet nas suas habitações a todos os alunos senhor secretário de estado garante que nenhum aluno mais uma vez não fica para trás acentuando as desigualdades que a pandemia agudizou finalmente garante que o 5G vai cobrir a totalidade do território e não apenas uma parte percentual da população se assim não for a coesão territorial e a transição digital não deixarão de ser somente a designação de dois ministérios muito obrigada obrigado a ele senhora deputada palavra a senhora deputada acessar a madruga da costa falso da senhora deputada muito obrigada senhor presidente cumprimentar os senhores secretários de estado senhor secretário de estado da economia acabou aqui de responder a uma pergunta que foi colocada sob a atuação do governo fazendo referência à existência de uma legada dívida às regiões dívida das regiões autónomas ao governo da república fê-lo naquela que é uma cultura bem conhecida do passo a culpas com a qual não podemos concordar até porque não corresponde à verdade senhor secretário de estado neste momento as dívidas que existem são do seu governo à madeira e não ao contrário posso dar-lhe facilmente agora vários exemplos de dívidas de mais de 55,5 milhões de eiros 31,4 milhões devido a acertos de receitas fiscais 20,8 milhões relativa às dívidas dos subsistemas de saúde 310 mil euros relativa à dívida do pagamento do passo sub-23 que o seu governo continua a recusar-se a pagar à madeira quase 3 milhões de dívidas relativas a compartilhações nacionais e poderia continuar senhor secretário de estado a dar muito mais exemplos nesta altura e isto porque senhor secretário de estado para além do seu governo continuar a lançar programas que excluem as regiões autónomas em matéria de dívida senhor secretário de estado o senhor governo não dá o exemplo e continua a não pagar o que deve à madeira e portanto senhor secretário de estado não podíamos deixar passar em como esta oportunidade uma vez que as declarações e as referências que fez aqui no parlamento em relação a alegada as dívidas das regiões autónomas não correspondem à verdade e não têm qualquer razão de ser muito obrigada Obrigado senhora deputada e para concluir o senhor deputado Jorge Mendes dois minutos Muito obrigado senhor presidente senhora secretário de estado do turismo eu gostaria de ter ouvido da sua parte respostas para o dia 1 de julho e não tanto daqui a lá longo com a tão almojada a classificação do caminho português a santiago eu espero que no dia 1 de julho não se aplique aquele anúncio da Citroën de ano daqui a uns anos e eu a vê-los passar e portanto que não é isso que nós desejamos para o norte de Portugal e para o país em segundo lugar há muito tempo que temos vindo a reclamar não só o PSD mas também outros deputados de um plano de apoio à economia das zonas de fronteira desde o Alto Minho até o Algarve ao comércio à hotelaria à restauração e basicamente temos sido remetidos para as linhas de apoio do Covid mas sobretudo das zonas de fronteira temos aqui o duplo impacto não só da pandemia mas também do facto de as zonas de fronteira dependerem muito da atividade dos nossos clientes espanhóis e que com a fronteira fechada eles não estão a afluir e as dificuldades são muitas em todos os municípios da zona de fronteira e portanto gostaria de saber o que é que o Sr. Secretário do Comércio tem para nos dê nesta matéria em especial o seu colega da transição digital para quem tem falado de vários apoios de várias atividades a transição digital não é meramente a digitalização de documentos nem a desmaterialização dos processos é sobretudo uma atitude de gestão uma estratégia de gestão mas concretamente o que é que a transição digital vai apoiar o comércio o que é que a transição digital vai apoiar o turismo para sermos claros nessa matéria para já fico por aqui obrigado muito obrigado eu Sr. Deputado Jorge Mendes portanto com as questões que colocou está concluída a última ronda da parte dos que inquirem e falta concluí-la da parte dos que respondem e portanto se o Governo dispõe de até 18 minutos e eu dava para isso a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Junta e da Economia faça o Sr. Secretário Muito obrigado Sr. Presidente eu gostava de esclarecer a Sra. Madruga da Costa que eu não referi quaisquer dívidas entre o Estado Nacional e o Regional a única coisa que referi foram dívidas do Estado no seu conjunto quer das autarquias locais quer da Administração Central quer dos Governos Regionais às empresas foi a uma resposta a uma pergunta formulada formulada por um deputado do CDS-PP e isso está espelhado nos números da execução orçamental do Estado as dívidas do Estado às empresas são de diferente natureza e os números são públicos a Direção-Geral do Orçamento publica aos todos os meses existem dívidas da Administração Central da Administração Local e dos Governos Regionais não fiz mais nenhum tipo de referência nem nenhuma consideração aliás não tenho por meu hábito criticar outros órgãos de soberania como é o caso dos Governos Regionais e portanto longe de mim fazer uma afirmação dessa natureza aliás devo-lhe dizer também por referência a algumas questões que colocou que a colaboração entre nomeadamente o Ministério da Economia e os responsáveis económicos dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores na preparação das medidas específicas de apoio a certo tipo de atividades nomeadamente atividades de natureza comercial sobre as quais articulamos as medidas que foram tomadas no espaço do continente e aquelas que por determinação da nossa ordem jurídica constitucional estão na alçada dos Governos Regionais as medidas de apoio dessa natureza foram consertadas foram feitas em articulação entre o Governo da República e os Governos Regionais dos Açores e da Madeira aquilo que não nos devemos substituir é a intervenção que é própria dos Governos Regionais em matérias de dimensão económica nomeadamente a utilização dos fundos do quadro financeiro plurianual em que há reserva de intervenção do Portugal 2020 à esfera continental e há instrumentos próprios de utilização pelos Governos Regionais na base da apreciação e na definição de prioridades que lhes competem de interesse Antes de passar a palavra aos meus colegas Secretários de Estado das diferentes áreas se também responder à Sra. Deputada Filipe Roseta de uma questão de natureza geral em relação à contratação pública Eu acho muito perverso ver nesta medida qualquer aligeiramento da transparência daquilo que é as atividades de contratação pública Se vir o descritivo como penso que viu daquilo que está previsto ele vai muito além da definição daquilo que é a intervenção do Tribunal de Contas ou não Estão previstas um conjunto de soluções do ponto de vista da contratação pública que eram há muito reclamadas pela sociedade e pelas empresas nomeadamente compras públicas de proximidade muitas vezes em pequenas aquisições de bens e serviços de muito pequena dimensão éramos confrontados com solicitações e com reclamações dizendo que é impossível entrar nestes concursos porque a economia de escala das grandes empresas enfim para juntar outras vozes sobre este tema tornam impossível o acesso das micro e pequenas empresas a alguma contratação pública porque a definição dos critérios de acesso é muito restritiva para esse tipo de empresas e portanto a lógica da proximidade a lógica da preservação nos critérios da adjudicação do papel das micro e pequenas empresas nomeadamente em fornecimentos de natureza também local a lógica de reforçar a dimensão das questões associadas à sustentabilidade ambiental naquilo que é a contratação pública está presente nesta proposta no âmbito do programa económico de estabilização económica e social e portanto reduzir isto simplesmente à questão do visto prévio julgo que é muito muito errado em relação também àquilo que nós podemos verificar na lógica da gestão dos procedimentos de contratação pública eu julgo que nem sequer o aspecto mais importante tem que ver com a burocracia chamada burocracia do processo de decisão nós temos verificado uma enorme litigância entre as partes no âmbito da contratação pública muitas vendes impedindo pela ação dos diferentes agentes económicos que existam processos ágeis de execução de obras e de execução de aquisições de bens e serviços que são necessárias para as populações e para o desenvolvimento do país e portanto a resposta que se tenta dar aqui nesta medida no âmbito do programa de estabilização económica e social tem estas diferentes dimensões e eu julgo que reduzi-la a uma questão de transparência seria muito errado antes de dar a palavra ao secretário de estado da transição digital eu gostava simplesmente eventualmente de dar uma informação que os senhores deputados ainda não têm o scoreboard da inovação acabou de ser publicado hoje de manhã Portugal passou a sair para ser considerado no topo dos países inovadores estamos no também na vanguarda daquilo que são as PMEs inovadoras que são consideradas no scoreboard de inovação como de excelência é a primeira vez que nós estamos nesta posição muito privilegiada pensei que os dados resultam daquilo que aconteceu nos últimos anos nomeadamente do ano transato e portanto isto espalha a realidade antes da pandemia mas eu julgo que era uma boa introdução para o secretário de estado da transição digital poder fazer agora a sua intervenção e a resposta às perguntas muito obrigado senhor de estado junto a palavra ao senhor de estado para a transição digital muito obrigado senhor presidente começo por responder ao senhor deputado miguel mato do partido socialista acompanhando naquilo que foi a referência ao louvor público que entendemos por bem fazer relativamente àquilo que foi a disponibilidade e a mobilização da sociedade no seu conjunto sejam empresas privadas setor social voluntariado e também serviços públicos numa resposta integrada de base digital a alguns dos desafios que a doença covid-19 nos trouxe e em que o digital como já aqui foi referido de facto cumpriu um papel e permitiu mitigar muitos desses impactos e portanto acompanho nessa referência pública ao reconhecimento desse esforço e à comunidade tech for covid e a tudo aquilo que foi o esforço realizado em conjunto relativamente à referência que fez ao programa Startup Portugal naquilo que foi a criação de condições para que tenhamos hoje um ecossistema muito mais robusto de inovação e de empreendedorismo e que aliás o innovation scorecard que foi agora referido pelo senhor secretário de Estado de Junto e da Economia vem no fundo reconhecer esse trabalho estrutural e alargado ao longo de vários anos traz agora frutos com este reconhecimento integrante Portugal numa lista de países restrita em que de facto se reconhece essa capacidade de inovação e essa maturidade tecnológica eu recordo que este setor de facto já representa hoje mais de 1% do PIB representa hoje 25 mil postos de trabalho e inclui 2.500 startups e uma rede de 150 incubadoras relativamente às medidas extraordinárias a que fez referência de facto nós anunciámos algumas semanas atrás um pacote de apoio de cerca de 25 milhões de euros temos neste momento em termos de candidaturas já submetidas um valor superior a 15 milhões de euros temos ainda um desafio com uma das medidas relativamente à necessidade de a redesenhar por via de technicalities jurídicas mas que estamos a ultrapassá-las mas manteremos aquilo que é o pacote financeiro que alocámos a este projeto e destacaria também aquilo que foi um esforço de co-investimento por parte do Estado através da PME Investimentos com a aprovação de projetos desde março em projetos nesta área por parte de empresas e de startups e que representa já um investimento global de 23 milhões de euros relativamente à senhora deputada Isabel Lopes do PSD de facto eu diria que o tema da digitalização do ensino ultrapassa-nos aqui a mera resposta circunstancial ao tema da Covid ou do risco de uma segunda vaga ele tem a ver com aquilo que é uma prioridade já identificada que é estratégica foi assumida pelo governo em programa de governo no programa de ação para a transição digital e que passa por uma alteração do próprio paradigma de ensino que nós gostaríamos de promover trazendo a escola também para aquilo que é uma escola do século XXI alinhada com aquilo que são as necessidades do ecossistema do país e do mercado de trabalho e portanto desde o primeiro momento que nós o reconhecemos apresentámos-lo e desenhámos e começámos a desenhar este projeto o que acontece é que a crise pandémica veio na prática trazer uma premência e uma urgência ao acelerar deste processo que todos reconhecemos e portanto o objetivo de durante o próximo ano letivo que reconhecemos que será o ano da transição em termos de ensino nós esperaremos de facto cobrir não só o tema dos computadores especificamente porque ela é apenas uma pequena dimensão do projeto o programa em si mesmo de digitalização das escolas tem muitas outras dimensões igualmente relevantes como referiu a conectividade é uma delas o tema dos manuais escolares e das ferramentas digitais será outra o tema da capacitação dos professores tem também que ser salvaguardado e só por esta abordagem holística em que nós tenhamos respostas para todas estas dimensões é que vamos de facto ter a capacidade de alterar o paradigma e ser bem sucedidos neste programa e portanto em relação ao papel que os municípios desempenharam de facto foi útil essa rapidez de resposta muito localizada e muito cirúrgica para acudir a algumas situações de emergência há que reconhecer também o papel que os municípios tiveram nesta tarefa mas temos que perceber é que o âmbito da resposta quando nós pensamos num plano de transformação digital das escolas tem que ser como é óbvio de um âmbito muito superior e muito mais alargado e portanto só como a abordagem central que o Ministério da Educação em articulação com o Ministério da Economia estão a desenhar tem de facto esse objetivo e essa ambição de responder à comunidade escolar e aos alunos e aos professores no seu conjunto eu recordo que estamos a falar de mais de um milhão de pessoas que vão ser diretamente impactadas quando pensamos em 121 mil professores e mais de um milhão de alunos de ensino básico e secundário relativamente ao tema do 5G se vai cobrir ou não a totalidade do território eu recordo que em nenhum país europeu foi assumida a expectativa de cobertura integral do 5G porque a própria tecnologia do 5G pela sua própria natureza não está pensada para ser de âmbito de cobertura nacional para uma base de cobertura integral de toda a população está muito mais vocacionada para determinados setores específicos para vias de comunicação para infraestruturas críticas onde aí sim a rapidez da comunicação os grandes volumes de dados são de facto muito relevantes do ponto de vista do impacto e da transformação dos negócios e portanto o nosso objetivo quando desenhamos aquilo que há de ser o leilão e o procedimento de leilão e definimos aquilo que são os requisitos de cobertura do ponto de vista do 5G quisemos propositadamente adotar um calendário exigente alinhado com aquilo que são as preocupações europeias mas sobretudo focado nos setores mais críticos e que vão beneficiar de forma mais eficiente do investimento nesta tecnologia e julgo que respondi às questões em relação à digitalização do comércio o senhor palavra ao senhor secretário de estado do comércio serviço e defesa consumidor faço a palavra senhor secretário de estado muito obrigado senhor presidente começando por responder às questões colocadas pela senhora deputada marina gonçalves o que gostava de transmitir à senhora deputada é que a questão do comércio de transfronteir isso é uma questão que o governo não tem esquecida e que procuraremos aprofundar desde logo em diálogo com outras áreas governativas desde logo com o ministério da coesão territorial naquilo que diz respeito aos apoios para os setores do comércio muito em particular foi aqui mencionado que existe no programa de estabilização económica e social a discriminação muito clara e evidente de três programas o programa adaptar 2.0 que terá um conjunto de despesas elegíveis alargado e que terá ainda este ano um montante no que diz respeito ao adaptar 2.0 adicional de financiamento de 50 milhões de euros existe também a possibilidade de mobilização do fundo de modernização do comércio até ao montante de 47 milhões de euros e ainda a iniciativa do comércio digital que terá um montante inicial de até 40 milhões de euros e que esta iniciativa o comércio.pt aliás o que pretende é favorecer as transações eletrónicas de estabelecimentos do comércio desde que devidamente conectadas com cabeias logísticas que assegurem digamos assim a operação na sua globalidade e o programa comércio.pt irá ainda prever um conjunto de apoios para a criação para o estímulo à criação de online marketplaces isto é de lojas que aglomerem diferentes possibilidades de oferta e queria ainda transmitir à senhora deputada que a fiscalização económica é feita em primeira instância numa perspectiva de vigilância de mercado pela ASAI no âmbito dos dados operacionais da covid-19 podia desde já partilhar com a senhora deputada que houve um total de quase 1800 operadores fiscalizados 109 processos crime 249 processos contra ordenacionais 9 operadores económicos que foram suspensos cuja atividade foi suspensa pela ASAI e o trabalho da ASAI foi absolutamente notável no contexto da covid todos nós consumidores estivemos e estamos mais seguros pela existência de uma organização como esta cujo laboratório de segurança alimentar por exemplo testou inclusivamente 12 marcas diferentes de gel desinfetante no que diz respeito a apreensões até este momento já foram apreendidas 780 mil máscaras e 22.600 litros de biocida num valor total de cerca de 1.345.000 euros em relação às questões colocadas pelo senhor deputado Jorge Mendes aquilo que gostava de frisar é justamente aquilo que tive a oportunidade de partilhar com a senhora deputada Marina Gonçalves eu conheço a realidade do país no seu conjunto conheço bem também em particular a realidade do alto minho e sei bem a importância que tem o comércio transfronteir isso desde logo em municípios como Valença mas como outros que aqui poderia mencionar o governo irá ponderar no aprofundamento destas dinâmicas nas suas múltiplas perspectivas económicas mas aquilo que lhe queria dizer é que o programa de estabilização económica e social tem de forma muito clara uma visão para os setores do comércio no contexto desta pandemia que passa evidentemente pelo reforço da sua competitividade com base em três pilares a inovação na gestão a valorização da evidência física ou a modernização dos próprios estabelecimentos das frentes de loja e a sua adaptação e um terceiro pilar que tem a ver com a digitalização um processo ao qual estes estabelecimentos não podem ficar indiferentes muito obrigado Obrigado eu senhor secretário de estado e concluímos ainda sim a audição apresada para esta manhã cumpro-me agradecer às senhoras e senhores deputados todas as questões colocadas e à equipa dos senhores secretários e à senhora secretária do estado do ministério do estado da economia e da organização digital agradecer toda a disponibilidade e dar por encerrada esta reunião e recordar que a comissão do orçamento e finanças voltará a reunir esta tarde a partir das 15 horas está encerrada a reunião a todos muito boa tarde obrigado e aí e aí e aí e aí e aí